Tô nem aí de novo, acho é pouco Pra mim que aceita você depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Eles podem sumir, podem sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum hum, pode implorar Hum hum, não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum hum, pode implorar Hum hum, não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pode sumir E não volta não, quando eu tiver arrumado E você ligou o modo todo, vem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou, que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Ei, pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum, hum, pode implorar No fundo não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum, hum, pode implorar Hum, hum, não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar Ah, 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 ah A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você? Essa e de quê? Todo mundo já tem uma sexta dessa, hein? É, olhou aqui na vida de solteiro que eu sempre quis Quem nunca, né? É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, valeu! Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano, o que que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade E você ligou, volto, tô nem aí de novo Acho que é pouco Pra mim quem aceita você depois que já avisou Que pra cidade toda já me envelheceu Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Ah, 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 ah Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que eu me amar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar E pode sumir Boa noite, gente! Sejam bem-vindos à nossa live Se sintam em casa Live tudo bem Na verdade a galera tá em casa, né? Um beijo Todo mundo que está assistindo, um beijo Vamos embora Eu ainda venho princesa, mas a Jurgia não sai do meu braço É, tem que ser, né? Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não me lembro que o 11 de outubro é seu aniversário Toda vez eu levo o Bob no veterinário E tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Achei errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar E doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não me lembro que o 11 de outubro é seu aniversário Toda vez eu levo o Bob no veterinário E tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô mal Achei errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Quem sabe Quem sabe cantar junto assim Tô bem Tô bem Tô bem Achei errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Segurei, segurei, segurei Ai, não, deixa eu roubar o fone aqui enquanto tá tranquilo Moço, aumenta o tiquinho de tudo pra mim, fazendo favor Por favor Cara, olha que vista, massa Cara, ficou bonito, hein? Ficou Agora os dois cantou, pelo amor de Deus Mais bonita aí Pode pegar os dois e jogar no meio do mato Vamos embora? Aumentou pra mim, bebezinho? Dá o tamo aí comigo, esqueci Ai, a história das minhas amigas Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Tô errada, mas não perecia isso Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga à toa Você vem jogar na minha cara em me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou boa o bastante Que só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Eu passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga à toa Você vem jogar na minha cara em me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou boa o bastante Que só te sirvo na cama Que só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Sou mais mulher que a sua Que eu não passo da outra Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou boa o bastante Que só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Aê rapaz A mulher Foi feia demais Inclusive A briga foi feia O que é isso, hein? Henrique Julián! Era só você ter pedido desculpa Mas você já saiu pra rua E beijou Com uma ou duas bocas Que deve tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar É um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas é que eu descobri que você tava lá Que eu vou brigando pra terminar Ah, 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 ah A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem É uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem É uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia 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 Hoje eu acordei com a cabeça no lugar A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem É uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem Preparar minha manhã, moço, vou cair dessa moto Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Agora sim, boa noite gente Boa noite Ai meu Deus do céu, hoje eu vou decepcionar vocês Aquele dia eu tirei a bota com 45 minutos Nessa eu vou tirar com 16 Cara, mas sabe um negócio? Já é um avanço, você tá sem o relógio Ah é, hoje eu tirei o relógio Hoje a Luísa não tá sem o relógio O povo brigou comigo cara A briga foi feia, é sério O povo quis cancelar a Luísa aí na internet Cara, a gente vai começar de novo aqui Tomar o... Esse aqui é de que Cezinha? Bora cojar, hoje vou começar mais tranquila O meu é de erva cidreira pra aí dar uma acalmada Ô cara, deixa eu te falar um negócio aqui Então, o que que acontece? Cara, tinha uma menina, na verdade algumas né Mas tinha uma menina pentelhava demais cara No Big Brother pedindo a música S de saudade Que eu já não aguento mais também Rapaz, e se eu levei assim... Buzinou no meu ouvido ontem Dizendo, tu não tosseu pra mim Perguntou pro Maurílio Falou, Maurílio, tu tosseu pra quem? O Maurílio falou, isso que é verdade? Falar assim, um abraço aí pro Vitor Hugo Que tá assistindo, meu conterrâneo Né, um abraço pra você Vitor Hugo, eu não gosto de ignorar você não Eu já comecei descendo Mas ó, hoje a gente tá aqui de... De coadjuvante né Hoje... Ô, vocês não fizeram chá pra Gisele também não? Vem cá moço, vem aqui Não, aí ó, tá aqui ó Não, aqui em cima, vem aqui Aqui ó Ó Boa noite gente, boa noite Goiânia Acelerei, já tô aqui E aí Gisele, como é que cê tá? Melhor agora né, porque eu cestei com S de saudade com quem? Luiz e Maurílio E aí, como é que foi a roupa que tu veio ontem de Vitória pra cá? Eu vim, é... Já traiada pra festa A beia traiada pro evento de hoje Ela vem de xadrez e bota E fivela É... Entrou no voo e falou Uai gente, será que esse voo tá indo pra Goiânia mesmo? Você falou pra eu vir assim Falou, Gisele, a gente vai tá te recebendo Era pra todo mundo traiado com chapéu E eu tava esperando meu chapéu, cadê até agora? Inclusive, Maurílio, cadê o meu berrante que eu pedi? E o touro mecânico? O touro... Você falou que você ia acordar cedo hoje pra montar o touro? Eu? Acordar cedo? Não, mas não deu, não deu Hoje era pra ter tido, mas não deu, não rolou Na próxima live eu venho de novo Que vocês estão me convidando agora? Essa é das nossas, né, Pia? É, vou falar uma coisa que vocês não tão sabendo ainda Nós três A live, tô bem, Gisele Nós somos o terceiro assunto mais comentado do Twitter É nesse momento Eu vou tomar um chá pra comemorar Galera do Twitter, um beijo pra vocês E já que nós somos o terceiro assunto Sei lá, né, pode ser o primeiro Então, pra continuar Só depende deles Exatamente Galera do Twitter, um beijo pra todo mundo Vamos usar a hashtag LMBramaLive Pra regaçar no Twitter Não, nós vamos chegar em primeiro Galera, vamos chegar em primeiro A galera tem o Twitter, mas às vezes esquece de usar a conta Vamos pegar agora o Twitter e subir a hashtag Vamos lá, gente Oh, hashtag LMBramaLive Posta aí que você vai ajudar a gente Você vai estar junto com a gente Interagindo aqui Que a gente vai também interagir com vocês aí no Twitter Não sei como, mas a gente vai Né? Não, vocês não sabem como? Ah, meu Deus do céu O povo vai aparecer aqui, ó Na tela Eu vou te explicar como já, já, viu? Hoje tem a novidade Vocês estão vendo aqui Já, já a gente vai falar Não vai ficar contando as coisas na hora, não Porque agora, eu sei que o povo está em casa Eles podem beber Escolhemos certo Vai Porque tem que colocar ordem nessa casa Então, fala por aqui, fala por aqui Mas agora, aqui, ó Estou ouvindo aqui vozes do além No meu ouvidinho, Tiago Leif Agora eu estou entendendo Vozes do além Para colocar ordem nessa casa Olha só que legal Nessa casa É, a galera está curtindo essa novidade De, de... A coisa... Pensa Em casa Eu não sabia disso Porque eu estava confinada em outra casa Quando eu saí Eu descobri É... Você já ouviu falar do Zé Delivery? Zé Delivery? Não, porque você sabe que eu não bebo, né, Gisele? Você sabe que eu não sou muito fã, mas... Então, quem está em casa E ficou com vontade de tomar Aquela Brahma gelada Vocês podem aproveitar Comprar agora É só apontar o celular Porque é o code Que está na tela Aqui Está aqui E... E ir para o Zé Delivery O delivery oficial da Brahma E pedir pelo seu celular E sem sair de casa Claro Com segurança E o preço de mercado Precinho justo Esse é o Zé Delivery Maravilhoso, né? Arrasou aí Marqueteira Essa é a marqueteira, meu amigo O QR Code Zé Delivery O Zé Delivery Manda cerveja Beijo Então, agora Vamos falar com a Vanessa? Bora Boa noite Alô, Vanessa Fala com a gente Oi, Vanessa Boa noite, gente Olha, é uma grande alegria Estar aqui com vocês Nessa noite tão especial, viu? E, olha Estou trazendo para vocês aqui Uma super novidade Agora sim Agora chegou Chegou, Vanessa É o seguinte Boa noite Para você que está em casa Sejam muito bem-vindos E já que estamos muito Sendo muito comentados Lá no Twitter Vocês que estão acompanhando Aproveitem Porque olha só O que vocês podem levar Para casa hoje Gente Durante essa live Você aí de casa Pode levar Este mob Zero quilômetro É isso mesmo Agora você deve estar Se perguntando como Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Tem um QR Code Aqui na tela Aqui embaixo Do live de amor Do APCAP do bem Você vai abrir o seu celular Vai colocar a tela A câmera dele na tela Ali no QR Code E pronto Ele já vai te direcionar Para a página Onde você vai baixar O aplicativo do APCAP do bem Aí você vai adquirir Um título de capitalização Filantropia premiável Live de amor Que é todo emitido Superinveste capitalização E autorizado pelo processo SUSEP de número 154.014 608.430 2020.83 Pronto Você vai ceder o seu direito De resgate ao hospital de amor E vai concorrer Agora Está vendo esse carrão aqui? Esse carro aqui Pode ir para você No finalzinho da live Porém Quando você adquirir O seu título hoje Você ainda vai concorrer Para outro dia Que dia Vanessa? Dia 12 de setembro Nós também vamos sortear Para você Um milhão de reais É isso mesmo É quase um milhão e meio Olha só Tem que baixar o aplicativo E aproveitar Afinal gente Imagina só Hoje pode levar um mob Ainda no dia 12 Pode levar um milhão É bom demais Eu já pedi para o pessoal Comprar para mim Porque eu quero participar Eu vou ganhar esse carro Inclusive vou ganhar um milhão É vai dar o pseudônimo Não pode Biscoitinho Não eu coloquei Se algum biscoitinho ganhar É o Maurílio Agora gente Olha você que deve estar Se perguntando assim Vanessa Mas como que funciona Exatamente Quando você compra o título Você recebe Um cupom eletrônico Esse cupom Ele vai ter Um número de título E duas sequências Ou seja Dupla chance Com o título Você concorre Com dupla chance Como que funciona Essa dupla chance São três dezenas São três dezenas De setembro Com um milhão de reais No bolso E aí Todo mundo tem que participar Todo mundo Galera que está em casa Já abre a câmera Do celular No QR Code Se cadastra Baixe o aplicativo E concorra A esse mob Que eu entrei nele Ele é chique Depois Daqui para frente Eu vou entrar ali Mostrar para vocês Beleza? Qualquer coisa Provavelmente A gente expurgir nele Sair daqui Dirigindo Vai que Né? É isso aí Vamos dar uma volta Todo mundo depois Vamos dar uma volta E gente Eu e Luísa A gente colocou roupa Agora para monjear A cachaça cabaré Não sei se a galera Está sabendo Né Luísa? É isso mesmo Qual que é a novidade deles? Ah Esse Cabaré Não me conta Só pergunta aqui Luísa Luísa Deixa eu colocar a ordem aqui Vamos brincar Vamos aqui Nós temos a Nós temos a cachaça cabaré extra prêmio Envelhecida por 15 anos Em um barril de carvalho europeu A cachaça cabaré prata Excelente para aquela caipirinha Também a cachaça cabaré ouro E a cabaré amburana Todas produzidas pelo engenho Dom Taparro Com 42 anos de tradição E tem lançamento Luísa Agora sem me interromper De novo Grosso O cabaré O cabaré ice E todo Todo mundo É Um sabor Com sotaque brasileiro Todo mundo vai tomar Cachaça com sotaque brasileiro E Agora eu quero agradecer A quem Luísa? Ao Bruno Ao Breno E ao Giovanni E a família Dom Taparro Eu vim com esse look Dom Taparro Eu vim com esse look Para manejar a prata E você a ouro Exatamente E depois Quero todo mundo de casa Bebendo como adoração Tá gente? Claro É Tem que todo mundo Pegar leve E o Maurílio Já ia Contar aquele segredo Agora Gente É O momento Para falar Vamos lá Eu já falei no meu Instagram E eu acho que a galera Já está mandando o vídeo Para cá E não sei se vocês conhecem O Alô Live É a mais nova ferramenta De interação Nas lives E já fazendo o maior sucesso Para interagir é fácil E bem rapidinho Basta direcionar A câmera do seu celular Que está aparecendo Aqui na tela E acessar O alolive.com.br E seguir todas as orientações E mande já o seu vídeo Para aparecer aqui Na nossa live E você que é empresário E quer divulgar A sua marca Também tem espaço E para você saber mais É só você acessar O alolive.com.br E participar Galera já está aparecendo aí Está não? Henrique Está ali Agora está o Tem uma galera ali Já na tela Ih, tem Olha aí O pessoal está assistindo em casa Vou ter que encostar ali Então vamos mandar vídeo Vamos mandar Bombar para aparecer na televisão Beleza Então agora Chega de palestrinha Tá bom? Ô senhor Maurílio E vamos de música Eu não gosto de palestrinha não Viu Gisele Vai moço Galera Sexto Vamos embora Dois e Maris Fica para a Rádio Essa sexta Conhece Pega para mim Sérgio Por favor É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ toca sua voz falando que ele ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ toca sua voz falando que ele ama Cê estou com S de saudade Rapaz, tu imagina o Cê estou Que volta ao normal Eu tenho medo Estamos aguardando Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ toca sua voz falando que ele ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ toca sua voz falando que ele ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ toca sua voz falando que ele ama Cê estou com S de saudade E vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Fala a besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando beija morde a boca dela Fala verseira no ouvido, como faz comigo Tudo que é saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se é melhor com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando beija morde a boca dela Fala verseira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz Como faz com ela, se quando beija morde a boca dela Fala verseira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz Como faz com ela, se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando beija morde a boca dela Fala verseira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando beija morde a boca dela Fala verseira no ouvido, como faz com ela Fala verseira no ouvido, como faz com ela Fala verseira no ouvido, como faz com ela Seria muita burrice Agora me dá licença, eu preciso ir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Pega as desculpas e a coragem que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença, eu preciso ir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Pega as desculpas e a coragem que a bebida te deu Esquece que me conheceu Peraí, deixa eu ver se tem dia me acordou Às três da manhã pra dizer que lembrou Dos nossos momentos felizes Mais uma das suas crises Diz que não foi culpa sua Ah, se você me insulta Eu vi, não foi ninguém que disse Voltar pra você Seria muita burrice Agora me dá licença, eu preciso ir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Pega as desculpas e a coragem que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença, eu preciso ir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Pega as desculpas e a coragem que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença, eu preciso ir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Pega as desculpas e a coragem que a bebida te deu Esquece que me conheceu Esquece que me conheceu Esquece que me conheceu E agora a gente vai fazer As garrafas jogadas no chão Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Eu tô voltando pra cama e não é pra dormir Deixa eu beber Se põe no meu lugar E larga de vez Pra que se importar Quem tá pagando aqui sou eu Sou eu Se o problema é seu, não é não É meu Deixa eu beber Se põe no meu lugar Pra que se importar Quem tá pagando aqui sou eu Sou eu Se o problema é seu, não é não É meu Mas o responsável dessa bebeteira não sou eu O mérito é todo seu Lararará Lararará Uhul Vamos comemorar Primeiro lugar no Twitter, galera Arrasou Arrasemos Pessoal de casa, eu quero saber se aí tem churrasqueira E churrasqueiro, assistindo a live Eita, chegou na hora boa Já tô aqui comendo meu churrasquinho, tá maravilhoso Ah, primeiro chega pra ela, pra nós nada Beleza Eu vou buscar, bebê De manhã tá chegando agora, viu Não, ei Eu, Maurílio, a gente mora aqui, cara Não, ei, eu vou buscar Então pra quem manda bem no churrasco E quer caçar aquela carninha top Você precisa conhecer os produtos do Cantagalo Os caras são ferras Né não, Luiza? Você gosta de churrasquinho, né? Sim, mas eu sou fã da farofa A farofinha deles não tem pra ninguém, não E a linha de tempero da Cantagalo Você não tá entendendo, não Eu que amo cozinhar Eu tô apaixonada Já peguei o kit E eu quero Quem não conhece Vamos conhecer a Cantagalo Que é maravilhosa Não, é maravilhoso mesmo, cara É uma delícia E outra coisa Você não vai tomar, né? Não vai comer aquele churrasquinho Sem tomar aquele gin maravilhoso Que... O gin É... Aqui, ó O Zin O Zin Gin Destilaria Que é o melhor gin do Brasil É o primeiro colorido naturalmente Que ele muda de cor Você já viu isso? Esse é um perigo Você fala, ó, que bebida bonitinha Muda de cor o negócio E outra coisa Sabe o que é daqui de pertinho, né? De onde? Ali de Berlândia Ah, tá me zoando Uhum Sério? 300 e quantos quilômetros? 52 Não sei E ele é produzido de maneira até artesanal Com botânicos selecionados De qualidade Super premium E pra essa live A Zin preparou uma super promoção Porque eu não gosto de ponduragem Luísa também não Maurílio muito menos Não, eu gosto não Não é não? O chá tá acabando Por isso A Zin preparou Uma super promoção pra vocês Tem Se você comprar mais de um produto Tem 10% de desconto E frete grátis Pra algumas regiões do Brasil Então Pra adquirir o seu produto Entre no Instagram Da Gin E no site É Arroba Gin É arroba Zin Destilaria É o Gin Zin, gente É bem parte assim A Zin Zin Não é não? Olha, não veio pra nós Eu tive que buscar A minha tá fria aqui Viu? Tá, bebê Que? Vai, cara A gente perder tempo É o que a gente não faz Saco vazio Não pede em pé, não Ainda mais esse cantagalo Com esse tempero maravilhoso Galera, essa internet aí Tá chegando pra vocês Essa conexão Galera, tá assistindo a live de boa Sem nenhum travamento Qualidade HD Por causa da New Master A New Master veio aqui Fazer essa live junto com a gente Por isso que tá essa conexão maravilhosa Inclusive, a internet lá da minha casa também Pois é, o pessoal da New Master Recebeu chips também Chips de telefônica Eles têm linha telefônica também Verdade E eu estou aguardando Instalar a internet lá em casa E é boa, rapidona E a New Master A New Master Telecom Ela é a maior provedora Regional de Goiás Descobri isso aqui Que eu tô sabendo tudo De Goiás E está presente Em mais de 20 cidades Tendo mais de 9 mil quilômetros De fibra ótica Eu estou mesmo Eu é chocada com a New Master Gisele Ó, internet de qualidade Você acha que pra assistir essa live Aqui tem que ser o quê? New Master Tem que ser do Master E quem tá Provendo a internet aqui? Fala pra mim New Master E Ela foi escolhida Pra produzir esse evento maravilhoso E se você Quer ter uma internet de qualidade Entra No site www.newmastertelecom.com.br E faça agora o seu plano Com preços maravilhosos A internet de qualidade Sem ponturagem É, pô A internet da minha casa É muito boa mesmo Eu tô aqui no churrasco Calma aí Alguém subiu o Maurício Ah, gente, olha só A gente falou que é o primeiro assunto Junto com o terceiro assunto Vocês já subiram duas tags juntas? A galera no Twitter É o primeiro e é o terceiro assunto Mais falado Ao mesmo tempo Cara, a gente tá muito Então, pra ser a primeira vez Com duas tags Tem que fazer o que? De música E bora lá Imperatriz Bora Peraí, peraí Deixa eu pegar a enxada aqui Atrapalhar, meu filho Basta embora Vamos Opa Nós somos cabocos Amadeus, calma Quase que eu pedi pra declinar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na balada não parava de ligar Diz a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar onde depois Quase que eu pedi pra declinar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você Quem na balada não parava de ligar Diz a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar onde depois E assim sucessivamente É, Matheus do Camargo, erra o nome, filho Aí não erra, não Não erra, não Parece que nós ensaiamos Agora me ajuda, filho A gente pensou que o tempo apagava Mas não A nossa história não Se isso for regra A gente é exceção A gente tentou Abraços e apertos de mão Mas os corações sempre querem mais Cedo ou tarde Um dos dois Corre atrás Só que ela é a armadilha Que o meu corpo sempre quer Pra que fazer gostoso desse jeito O que é que tem nesse seu beijo Vai ser bom pra lá Eu tento fugir Mas não dá Pra que fazer gostoso desse jeito O que é que tem nesse seu beijo Vai ser bom pra lá Ganhou Vai ter que me levar O que é que tem nesse seu beijo Vai ser bom pra lá Vai ser bom pra lá Eu tento fugir Mas não dá Eu tento fugir Mas não dá Pra que fazer gostoso desse jeito O que é que tem nesse seu beijo Vai ser bom pra lá Ganhou Ganhou vai ter que me levar Ganhou vai ter que me levar Ganhou vai ter que me levar Qualquer clarão Qualquer clarão que eu vejo Qualquer clarão que eu vejo Da janela do meu quarto Penso que é você estacionando o carro Ou pode ser só o vizinho aqui da frente Mas minha garagem Mas minha garagem tá torcendo pra ser diferente Pra que nessa história de ficar sozinha Cê não aguentou Vai que cê resolveu descontar a saudade do acelerador Quando eu lembro Quando eu lembro Que nossa cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando sinal Cozinando pro povo É que a saudade dói no peito Mas que a puta dói no bolso E nossa cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando sinal Cozinando pro povo É que a saudade dói no peito Mas que a puta dói no bolso Bati o braço aqui Quase que o microfone veio no meu dedo Ia ser bonito, ó Ô Marília Bedonça Te amo, cara Eu não canso de falar isso, não Vai que nessa história de ficar sozinho Cê não aguentou Vai que cê resolveu descontar a saudade do acelerador Quando eu lembro Lembrei Que nossa cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando sinal Cozinando pro povo É que a saudade dói no peito É que a saudade dói no bolso E nossa cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando sinal Perfurando sinal Cozinando pro povo É que a saudade dói no peito É música boa Não é porque é nossa não Mas é boa É boa, moça Eu mesmo canto, eu mesmo me arrupeu Eu mesmo canto me arrupeu Vambora Nossa isso aqui é bom Comecei a sofrer nessa época Fica aí, ó Ô, Marcos e Fernando Ave Maria, moça Eu sofri demais com isso Lá em Danuc, Cezinha Eu sofria, moça Todo dia por uma pessoa diferente Todo dia por uma pessoa diferente Mas eu sofria Não faz já que não me esmambar Eu tirei dez Na sua prova De sedução Já lhe faz um milhão de palavras Nos teus olhos Já percebi o calor Saindo pelos poros Não precisa dizer nada Só não se esqueça Como é curto A madrugada Mas se quiser Tem que ser agora Depois da vontade Eu tenho que ir embora Não sei quando vou voltar Fica combinado A gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade Tenta não se apaixonar Mas se quiser Tem que ser agora Depois da vontade Eu tenho que ir embora Não sei quando vou voltar Fica combinado A gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade Tenta não se apaixonar Não faz já que não me esmambar Eu tirei dez Na sua prova De sedução Já lhe faz um milhão de palavras Nos teus olhos Já percebi o calor Saindo pelos poros Não precisa dizer nada Só não se esqueça Como é curto Como é curto A madrugada Eu tenho que ser agora Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Não sei quando eu vou voltar Fica combinado A gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade Tenta não se apaixonar Fica combinado A gente mata a vontade Deixa um lugar pra saudade Tenta não se apaixonar Valeu Será que eu ouvia? Queria mandar um beijo Só pra minha família Porque da minha mãe Pra meus sobrinhos todos Que estão assistindo Pra meus irmãos Pra minha família Meus primos Galera Para a minha bota As roupas que estão em casa Um beijo pra vocês Queria também mandar um beijo pra minha família que tá assistindo Minha mãe, hoje inclusive é aniversário dela Aniversário da minha mãe Ô, Dalgisa Um beijo, mãe Já que eu falo É porque se eu começar a falar agora Não vou conseguir Eu sou Eu choro demais Maurílio é o duro, aí ele fala da mãe dele Mas também é complicado Daqui pra mais tarde eu falo Denilson aí, ó, meu padrasto A galera que tá assistindo aí em casa Um beijo pra vocês Inclusive eu queria oferecer essa música pra minha mãe Queria oferecer essa música pra Tia Roda Também, toda a família que tá assistindo aí Vamos embora Um beijo, G Eu vou fingindo que vai tudo bem Sendo o que eu já li no teu olhar Na tradução, ninguém é de ninguém Eu tô forçando a barra Será que existe vida após você? Daí meu medo de pagar pra ver Imagina, amor, se você me deixar Eu vou fazer greve de respirar Se for me deixar aí nas suas tralhas Tanto faz Me leva junto, amor Na bagagem também Vai que a gente pega o trem Vamos à casa dos cem Vem, meu bem Me leva junto, amor Na bagagem também E quando chegar no cem Vai dizer Vem cá, meu bem Que bom que você veio na mala também Será que existe vida após você? Agora tá com medo Tá aí meu medo de pagar pra ver Imagina, amor, se você me deixar Eu vou fazer greve de respirar Estilo Se for me deixa aí nas suas tralhas Tanto faz Me leva junto, amor Na bagagem também Vai que a gente pega o trem Como à casa dos cem Vem, meu bem Me leva junto, amor Na bagagem também E quando chegar no cem Vai dizer Vem cá, meu bem Que bom que você veio na mala também E que é isso, hein? Rapaz Agora é sua vez Para tudo Se joga, Griselda, vai Para tudo Para tudo mesmo É? É Para tudo é pra todas as horas Para tudo é pra aquele churrasco Pra aquele momento com a família Para tudo é tradição Para tudo é legítimo Para tudo combina com o brasileiro Combina com você Para tudo Raízes amargas Desde 1951 Essa tem mais história que eu, Mauri e Luísa junto Ixi, tem, é bocado E ó Bebam com moderação, galera que tá em casa E não esqueçam de visitar o site Para tudo.com.br Galera da Para Tudo Um beijo pra vocês Muito obrigado por estarem com a gente nessa live É Estou aguardando produtos em casa Que eu gosto, hein? As raízes amargas Você também gosta dos produtos da Imperial? Cara, minha casa fica cheirosíssima Porque assim Eu Eu com a Luana Ela me ensinou a lavar banheiro E assim Eu lavo com os produtos lá da Imperial Plus Rapaz Errado Eu lá quero aprender a se lavar banheiro Cheiroso Não, mas é porque assim Então vamos lá, Maurílio Vamos, vamos Eu Maurílio O pessoal de É a palestrinha, a Imperatriz O pessoal gosta de falar da Imperatriz Será, véi? O pessoal de Nanuco Um beijo pra Nanuco, né? Beijo pra Nanuco Eu tenho que Ó, vou voltar aqui, Maurílio Passar o corte rápido Tramontino aí, ó Ó, os produtos da Imperial Plus São um forte aliado pra proteger a sua casa São produtos de alta qualidade Feitos pra todos os gostos Conheçam toda a linha da Imperial E se surpreendam Imperial Plus Sua casa com mais brilho e perfume Para conhecer mais sobre esses produtos Que eu, inclusive, tô levando pra minha casa também Eita, tá voltando a é cheia de coisa, né, minha filha? Ainda bem que vocês pagaram o negócio de bagagem Que eu tô levando uma com tudo que tem aqui Pois é, ué Então, pra conhecer Pra casa ficar cheirosa O banheiro ficar cheirosinho Igual o Maurício falou Vamos entrar no site Imperialplus.com.br Não é não, Luísa? Você não passa na sua casa pra ficar cheirosa? Claro, ué Você olha pra mim Você sabe que eu sou uma pessoa que faz cor de casa Você tá no meu tipo de pessoa E esse lugar aqui, gente É incrível É uma vista que eu fiquei A Luísa já tinha me falado Mas quando eu cheguei Eu fiquei assustadoramente feliz Não, agora é sério Porque a Infinity Hall É surreal, cara É um espaço pra eventos sociais e corporativos Que cabem de cem a mil pessoas Com uma vista privilegiadíssima de Goiânia Então, galera Venham fazer seus eventos aqui na Infinity Hall E eu vou prometer pra vocês Que quando tudo isso passar Vou fazer um evento aqui na Infinity Com o show da Luísa e do Maurílio Bacana Que dia que é? Depois que tudo isso passar O show também é grátis Depois que tudo isso passar, né? Nós vamos fazer o rolê aqui Galera da Infinity Ai, eu quero fazer o que eu sempre acho maravilhoso Um beijo pro grupo da firma É verdade Ela deu uma rastra na gente agora E eu quero mandar um beijo Pra Marília Mendonça Que eu amo ela Beijo Ó Macho, calma Peraí, peraí Calma Queria dizer pra vocês Cadê? Onde é que eu posso apontar? Peraí Do outro lado Do outro lado aqui Vem aqui em cima Tem esse QR Code aqui Pra você interagir com a gente Mandar vídeos seus Curtindo aí de casa Se você quiser divulgar sua empresa É só colocar a câmera do seu celular aí no QR Code Que tá aparecendo aí na tela Peraí Apareceu agora Você tá vendo? Coloca aí no QR Code Pra você interagir com a gente Manda seu vídeo Curtindo Tomando uma duplo malte gelada Em casa Sem sair de carro fazendo favor Em casa, por favor E é isso, gente Manda seu vídeo Se quiser divulgar sua empresa Vai tá passando aqui, ó Já? Ó, pessoal Pra aparecer na televisão É fácil Nem de sair de casa Não precisa fazer a inscrição Não precisa nada Pois é, cara E o negócio é A gente vai interagir aqui A gente vai estar vendo vocês Alô, live Manda aí um videozinho pra gente Deixa a gente ver vocês Pois é E aqui embaixo também Tem o QR Code Pra você participar do sorteio do carro Não perca essa oportunidade Porque hoje No final da live A gente vai sortear esse móvel Moço Deixa eu falar Sabe quantos sorteio de carro já teve? Hã? 17 Sabe quantos eu participei? Hã? Todos Eu também Ganhei? Não ganhei Mas alguém ganhou Ficou feliz Tá tudo certo Não, aqui ó Com certeza Claro Quem levou o carro pra casa A vida não se pode só ganhar Temos que sonhar Tem que acreditar E tomar atitude É verdade É verdade, gente Então olha só Vou aproveitar Já que ele tá aqui Tô pronto Curtindo Vem furando sinal Buzinando Gente, se esse mob já era especial Imagina agora Como ele tá valioso Então você que quer levar Esse mob maravilhoso pra casa Baixe o aplicativo do APK Tudo bem Compre o título de capitalização Filantropia premiável Doe o resgate E claro Seja um dos ganhadores Não é isso aí, gente? A gente tem que ajudar O hospital de amor também Isso é super importante Exatamente E aí, curtiu o carro? Uai, demais Eu gostei muito Porque ele é muito leve Ele é compacto Assim, pequeno Pro dia a dia A pessoa pode sair Encontra vaga de estacionamento Em qualquer lugar Porque hoje o estacionamento É importante Ô Maurício Muito difícil O tamanho é perfeito, gente Se tivesse o berrante Eu ia tocar agora Pra falar de novo Primeiro lugar no Twitter, gente E como é que vai fazer Pra agradecer toda a população De estar no primeiro lugar É o que o povo quer? O povo quer que a gente cante Vamos lá de música Não é? Não é? Acelera pra Goiânia Acelera Acelera Vamos embora Pra que isso, meu Deus? Você que já passou por essa história Senta e chora Mas chora muito Pra valer a pena Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo e bebendo Comendo o pão que o diabo amassou E o pior fui eu quem traí Fui eu quem perdi a pessoa amada No instante fui fraca demais Pedi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Diz que eu ia pagar caro Prometeu não Deixa Abanço Pra que isso? Desfilar com essa atária Vem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar Feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa atária Vem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar Feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma Guarda minhas meias Se separou Tô chorando, sofrendo e bebendo Comendo o pão que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí Foi eu quem perdi a pessoa amada No instante fui fraca demais Perdi a cabeça e fez a bovada Diz que eu ia pagar caro Prometeu Não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com essa atária Vem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar Feito lixo Desfilar com essa atária Vem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar Feito lixo Pra que isso? Desfilar com essa atária Vem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar Feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Gente É muito bom, cabra Parece que nós estamos meio destreinados, né? Não, tem um tempinho que a gente não canta Mas faz parte, né, velho? Tem 58 anos que a gente não tá cantando Exatamente, e também é tudo ao vivo, né? O povo fica perguntando Me perguntar muito Você tá ansioso Eu falo Meu Deus do céu Eu queria que durasse muito mais Porque é uma hora que a gente extravasa mesmo Que a gente tá sentindo muita saudade Muita falta do palco, gente Aí eu sofria também, ó Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê E eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber? Eu vou te amar assim Você que vai cuidar de mim Eu cuido de você Amor não vai faltar Assim Amor não vai faltar Essa eu sofri, homina Eu sofri com tudo E se tocar de novo eu sofro novamente Não há desparte Pra esse seu olhar Incendeia O meu coração Esse desejo Se revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração É, aqui não falta pra mãe não, filha Aqui milho tem muito E tá na época da colheita Gente, mas o coração de pedra desse Que é bem lapidado, bem feitinho Nossa, velho Togou a Luísa? Ah, ó Sofrendo não sei porquê Mas que tô, tô Ó, o Henrique vai brigar comigo Mas daqui a pouco eu vou montar naquela moto ali E eu vou fazer uma acelera pra Goiânia Que eu quero ver Bora Obrigado Nossa, mas pera aí, putão Eu me apaixonei por alguém Que nunca quis amar ninguém Eu mesmo me fiz seu refém E me prendi Eu que era livre pra voar Cortei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa Fiquei aqui com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso rio Decidi voar sozinho Vou em busca de outra flor Não tem mais oce o nosso amor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Um beijo para todos os nossos fanclubs Que pediram muito, muito, muito mesmo essa música Um beijo pra Marília também Um beijo pro Tchula Tchula também fez a música Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso rio Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce o nosso amor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso rio Estou deixando o nosso rio Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor A nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Nem que seja um pouquinho É uma música linda, môs É linda? Demais, 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 demais E aí, compensou me largar? Vambora? Cadê o melhor que eu? Eu sou viciadinha nessa música Não tá aproveitando como achou que ia aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê essas amizades? Se eu disse que é minha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima É assim, ó Se eu foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Voltou, nasceu, voltou Cadê essas amizades? Se eu disse que é minha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima É isso que você chama de volta por cima Saiu, chama assim, ó Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, nasceu Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, nasceu, voltou Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, nasceu Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, nasceu, voltou É, música boa Não, Maria, meu Deus do céu O que é que meu celular tá aqui? Gente, queria só mandar um beijo Vocês que estão achando minha roupa linda, maravilhosa Foi a Vanessa Brito Estilo, minha personal stylist Ah, eu também Pra você ver, minha roupa tá linda demais Mandar um beijo pra Vanessa É, e o cabelo também eu tentei fazer Ou usar, fazer um negócio diferente, né? Fiz um degradê, primeira vez que fiz um degradê O Maurinho Mandar um beijo pro Rodrigo Rodrigo Trembala Lá da 235 Babearia Um beijo Obrigado Mas você tá sabendo? Segura essa sequência aqui Vala, minha Nossa Senhora Me diga, Gisele Para o que importa O quê? Tá bem Que a Abrama, duplo Luísa, duplo malte Ela é a combinação de dois maltes Um malte que traz a leveza E o outro que traz o sabor O resultado é uma cerveja de espuma cremosa Que tem mais sabor Mais leveza E pra beber fácil, né? Porque o povo gosta Quem tá bebendo em casa gosta demais Eu não gosto não, amor Eu amo Eu foda o birra por causa de cerveja Duplo malte Mas Bebam sempre com adoração, viu galera? Você sabe que todo mundo aqui é super moderado Graças a Deus A gente não tem o negócio de perder o limite E pra quem tá em casa Que pode beber Bateu aquela vontade De tomar aquela cerveja gelada agora Vocês sabem o que tem que fazer? O que tem que fazer? Colocar a câmera A câmera do celular no QR Code do Zé Delivery Pode comprar pelo Zé Delivery Pra levar até você Eu estudei também É só ir no aplicativo com o QR Code que tá na tela Ou entrar no site Que chega tudo geladinho E é sem pão duragem Com preço de supermercado E é fácil e rápido pra chegar até na sua casa Não é não? É isso aí Ó, um beijo pra galera aí que tá aparecendo aí do Alô Live Um beijo pra galera que tá curtindo aí em casa O beijo é o quê? Era aqui do Luí... Do Luízo? Do Luízo? Do Maurílio A gente tem que mandar um beijo pra todo mundo Ô, Maurílio, olha só, essa música Eu queria complementar só uma letrinha que tá faltando Me diga, amiga Parecido você pode até achar Mas melhor do que eu, bebê Você não acha nada Vamos lá, Vanessa Vamos falar agora o que importa Exatamente O que importa é que eu quero saber Quem quer levar um milhão de reais No dia 12 de setembro pra casa Eu, Vanessa Eu, Vanessa Eu quero, Vanessa Então vem pra cá Porque olha só Luíza, nós vamos explicar pro pessoal lá de casa Como que eles podem ganhar Hoje um MOB zero quilômetro E no dia 12 de setembro Pode levar um milhão de reais E é fácil, né? Assim, a realidade é o quê? As pessoas vão concorrer Mas eu que vou ganhar Não, eu só tô falando pra poder deixar claro isso já Não, olha só, gente Agora falando super sério com você Tá vendo o QR Code que tem aqui na tela? Você vai abrir a câmera do seu celular Você vai colocar ela na frente do QR Code Ele já vai te direcionar Onde você vai baixar o aplicativo do Apecap do bem Aí pronto, olha Você vai comprar o seu título de capitalização Filantropia premiável Tá? Live de amor E você vai ceder o seu direito de resgate ao hospital de amor O que é super importante Afinal, Luiz, o pessoal tá fazendo uma doação Tá ajudando com o direito de resgate ao hospital de amor E ainda tá concorrendo Hoje ao MOB zero quilômetro Cara, eu achei um negócio maravilhoso, assim Esse de ajudar e de... E de concorrer também, né? É, de ter a chance de ganhar Que é isso Exato Imagina você tá em casa e ganhar um carro Não, imagina você tá em casa e ganhar um milhão, gente Isso é sem noção Agora, quanto mais títulos você compra Mais você ajuda o hospital de amor E mais chances você tem de levar todos esses prêmios pra casa Gente, é um clique É muito fácil É só pegar o celular Todo mundo já tá acostumado, né? É Então é fácil Eu bebo o celular de atleta Você já indicou pra família inteira, Luísa? Eu já, mas tá todo mundo participando Tá todo mundo participando Então pede o pessoal lá de casa a participar Gente, um milhão, dia 12, hein? Com o mesmo cupom Um milhão? Com o mesmo título Não tem nem parente Fica que tem dinheiro, tá doida? Nunca nem vi um milhão Eu vou explicar mais uma vez É com o mesmo título, tá? Você compra hoje Participa agora Mas não perde mais tempo, tá? Vem ver esse carro, gente Primeiro, pra sortear hoje No finalzinho dessa live Você vai levar esse mob zero quilômetro Quer mais? Quer comprar muitos mobs? Quer reformar sua casa? Planejar uma viagem? Quer fazer tudo o que você precisa? Você pode ganhar um milhão de reais, tá? Esse um milhão você vai ter no sorteio Você pode levar no dia 12 do nove Numa outra live que vai acontecer Então não perca tempo, gente Agora é a sua oportunidade de mudar de vida De poder ajudar o Hospital de Amor E, claro, de levar um milhão de reais pra casa Baixe o aplicativo Abre ali o celular, ó Abriu a câmera do celular? Direcionou pro QR Code? Pronto Rapidinho você já vai poder adquirir O seu título de capitalização Ceder o direito de resgate E concorrer ao Mob Zero Quilômetro No sorteio de hoje E um milhão de reais no dia 12 de setembro Olha só Maravilha Maravilha Concorra aí, ó Adquira o seu título de capitalização Para poder participar do sorteio desse Mob Que vai ser entregue hoje Hoje sai o resultado do Mob No dia 12 de setembro Vai ter o sorteio de Concorrendo a um milhão de reais Exatamente Rapaz, um milhão Um milhão Um milhão Um título você concorre hoje E no dia 12, tá? Do nove Então, quanto mais você comprar Mais chance tem de ganhar Eu acho que tá valendo comprar aí uns 10, 20 Pra ter bastante chance, né? Com certeza, até porque um milhão Num período como esse Rapaz, um milhão Qualquer período, né, meu amigo? É, qualquer período E não precisa ficar três Agora aí eu não tenho certeza, meu O azar no amor é grande, meu amigo Aí se eu jogar de primeira eu já ganho Eu já vou jogar, Elô Quando você tem um azar no amor Faz o que, Luísa? Que a gente bebe, né, cara? Ô, Gisele O que você sabe sobre a Cachaça Cabaré? Você sabe que eu sou super fã da Cachaça Cabaré E a Cachaça Cabaré Nós temos a Extra Prêmio Envelhecida por quanto tempo? É minha idade Por 15 anos E um barril de carvalho Europeu Nem porque carvalho não, moço E a Cachaça Cabaré? Nós temos a Prata Ela é excelente pra aquela caipirinha Que o brasileiro ama Combinando com o meu vestido Também temos a Cabaré Ouro Que combinava com a roupa da Luísa Que ela já se desmontou A Cabaré Amburana Todas produzidas pelo engenho Dom Taparro Com 42 anos de tradição E ainda temos o lançamento, Luísa Que é quem? A Cabaré Ai Essa Maravilhosa Aos olhos do pai de toda a população É já aqui, ó Um mundo de sabor Com sotaque brasileiro, papai E eu quero agradecer Aos meus queridos Vamos lá, Luísa Bruno Breno E Giovanni Olha aí Se eu não levar essas quatro Quatro Cachaça Da outra vez eu cumpri Não, você que Eu que vou levar Ô, Gisele O Big Fone tá tocando aqui Ai, querendo Deus O pai tá amarrado Corre, porque senão vai vir outro Eu sei quem que é Tu sabe? Sei Não, não vai ficar pesado não Ai, ai O Big Fone É uma homenagem pra você A gente trouxe o Big Fone pra você É uma homenagem Obrigada, palestrinha Obrigada Menos 850 estalecas Para o Maurílio Maurílio Para o Luíso E Luísa Vamos agora também Você também começa um falatório E o nosso Big Boss Ele fala na cabeça de quem? Na minha cabeça aqui, ó Seu vídeo pro Alô Live Pra bem interagir com a gente Beleza? Vamos curtir? Vamos embora? Chama, bebê Mateus Mateus Chega, Maurílio Eita, bebê Eita, bebê Boa Saudade De uma glomeração, menino E o Barça aí Aos, eu acho, Matheus Se eu tivesse dois corações Um era seu Um seu Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse verdade Não maltratava meu coração Parece beijar flor Que vai de boca em boca por aí E sugar todo o meu amor E quando enjoia põe o fim Agora não tô mais disposto É se dar meu bem Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com a sua vida de aventura Você vai seguir Boa beija-flor Boa beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa beija-flor Você não vai mais Sugar do meu amor Vai sentir o amargo De outras bocas Lembrando o teu sabor Eu posso até fazer de tudo Pra você voltar E mudar minha rotina Só pra te agradar Se você não está por perto Não sei me cuidar Eu te amo de verdade Pode acreditar Você é na minha vida Meu porto seguro Meu destino Meu passado Presente e futuro Quis promessa de joelho Pra te esquecer Nem o santo me atendeu Eu já sei porquê E meu amor Não vejo a hora de te Errei a lenda E me tirar dessa agonhinha De te esperar Eu tô de olho na estrada Esperando você Coração tá preparado Pra te receber Tô usando o perfume Que você adora Minha canção Que você gosta Tá tocando agora Tô de olho na estrada Esqueirando você Coração tá preparado Pra te receber Tô usando o perfume Que você adora E a canção Que você gosta Tá tocando agora Meu bem Querer Só falta você Meu bem Querer Só falta você Meu bem Querer Só falta você Só falta você Ô Gisele Isso aqui é tudo É época de Nanook Véio Chora Não era pra você Se apaixonar Era só pra gente Ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu Era sem paixão De uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil Assim Você me ter nas mãos Logo você Que era acostumada A brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Veste bem Chora Me liga Implora Meu destino Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora Me liga Implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe o dia Eu volto a te procurar Chora Me liga Implora Olha só Aí me ajuda Maurílio Segura Pois é Galera O Jamaica O Jamaica Tá fazendo um churrasco Maravilhoso pra gente Jamaica assados Obrigado Cara Obrigado Tá aí Usando Os melhores temperos Do Brasil E Jamaica Tá me chamando A pessoa que me alimenta Ela é sempre muito valorizada No meu coração Sabe Jamaica É já que eu vou ir Te dar um abraço Te agradecer pessoalmente Assim Mais próximo Porque Comida É um negócio que ganha a gente É incrível Obrigado Jamaica De coração mesmo Agradecer o pessoal lá do Boteco Arizona Lá de Senador Caneiro Que tá transmitindo a live aí Pra todo mundo que tá aí Um beijo pra vocês Usem álcool Mas não é só bebendo não Ai Não sei negara E a gente só divide o mesmo teto Já não divide o coração Sua metade era só eu Mas hoje já tem outra opção Parece ter alguém aí Tentando me substituir Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais aonde pôr a culpa Isso é o indício que tudo acabou Que tudo acabou Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um limpo aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou Só mais um pedido Só mais um pedido Já como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar amor Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais aonde pôr a culpa Isso é o indício que tudo acabou Que tudo acabou Que tudo acabou Que tudo acabou Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um limpo aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia Leva junto a cópia Da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um limpo aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia Da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar De務 eu te aceito de volta Eu te amareNO Eu te aceito de volta Se amanhã ela te craves Mandando vídeo no Alô Live, moço Ô gente, eu tô sem óculos Então, pra galera interagir Com a gente Eu já prometi que eu vou fazer Que eu meti minha carona ali na TV E fazer uma selfie com a galera Que mandar os vídeos aqui interagindo O povo tá dançando, tá no chão, filho, em casa Sofrendo Nós estamos aqui, chorando É isso aí, é sofrendo e descendo no chão Não pode parar, filho Quem tiver comendo pamonha também, filho, pode mandar Uma selfie comendo pamonha Você gosta, né, filha, de pamonha? E eu não sei se você lembra, mas tá na época Eu sei que eu já falei, mas só pode lembrar É a colheita do milho É domingo É, diz que em Minas tem muito milho Vamos embora Vamos de música, mano Bora É, a vida de solteira Não tá indo como eu esperava Não tá somando em nada É, eu não queria conversar Mas tô sentindo muita falta Você também não tá na vibe de balada Ouvi dizer que tem saudade lá de casa Ai, ai, ai Tudo que a gente dá É, o Matheusinho No sofá da sala Passa lá E dorme comigo Sem compromisso Se a gente acordar, amigo Eu juro que desisto Dorme comigo Paga pra ver Que a gente vai tá namorando Quando amanhecer Dorme comigo Sem compromisso Se a gente acordar, amigo Eu juro que desisto Dorme comigo Paga pra ver Que a gente vai tá namorando Quando amanhecer Que a gente vai tá namorando Quando amanhecer Tá bom, parou Se você quer tanto A razão te dou Tudo que a gente falou Não vai voltar atrás Bandeira branca Hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui Quem falou Porque foi intenso Que a gente brigou Alguém já te contou Que fica lindo Com essa cara brava Não tem nem como Ficar com raiva Ciúme é coisa de quem ama E aí Você vem pro sofá Ou eu volto pra cama Pra ganhar você Eu perco a discussão Orgulho bobo Eu abro mão A gente começa De onde parou Faz as pazes Fazendo amor Pra ganhar você Eu perco a discussão Orgulho bobo Eu abro mão A gente começa De onde parou Faz as pazes Fazendo amor Da boa roupa Esse chá tem onde que O chá que você tá bebendo Esse aí da xícara Chá de camomila Pra ficar calmo Aí sabe de O seu O seu Vai Com essa moda aí Que a gente vai fazer agora Quem tiver tomando chá Água Suco Refrigerante Vai viver mais ainda Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que Te der Podem até te dar Algo prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Quando eu te amei Aumenta o carrão Do meu ouvido Pra mim, por favor Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você Vai lembrar De mim Pois sempre que O outro te tocar A hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim E eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria A solidão Saudade vai chamar Meu nome E eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Você vai ver Um alô Pra galera do grupo Santo Dos últimos dias Chama aí, velho Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você Vai lembrar De mim Pois sempre que O outro te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Esquece Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria A solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Bora Escolha Mas antes Eu vou dar um recado Pra vocês Da Paratudo Que tá aqui Pra lembrar Tá aqui Pra lembrar Do Cantagalo Tudo o que você Precisa saber Sobre o churrasco De mestre Esse parceiro Tem sais Tem molhos Farofa Tempera Essas histórias Tudo, tudo, tudo Pra fazer o melhor churrasco E se você quiser saber Entra no site Do empório Cantagalo .com.br Além do site Você também encontra O Cantagalo Nas melhores casas De carne E supermercados De Goiânia E de todo o Brasil Aô Jamais Jamaica Tá fazendo aqui Algum churrasco Você é espertinha, né? Você fez amizade Com o que? Com o Jamaica Que tá fazendo a comida Ué, ele tá aqui Enchendo meu bucho, filha E sabe o que é melhor? É o que? Comer Cantagalo De graça Ouviram quem? É bom mesmo Luísa And Maurílio Luíso Luíso Maurília Luíso e Maurílio E além De comer Essa carne Maravilhosa Nós temos quem? O Zin Ficou Maravilhoso E já está Nos melhores Empores Empores Gourmês E lojas De conveniência Do norte Ao sul Do país E você Que quer levar Mais sensação Para os seus clientes E aumentar o faturamento Já sabe, né? É só acessar www.zindestilaria.com.br E pelo QR Code Que tá aqui No canto Embaixo Do outro lado Que aparece aqui na tela Clica no link Atacado E saiba mais informações Provamos E adoramos O gin O gin Zin Destilaria Nós provamos Ontem E vamos provar Depois Essa live Maravilhosa Porque não pode beber Fazendo live Tudo que a gente provou Foi profissional Para saber como era Afinal A gente não pode falar De um produto Que a gente não conhece Ô Luísa Eu provei Ó O gin Zin E a Gi provou E é o melhor Gin do Brasil E além de tudo Você sabe que muda de cor Não, sabe o que Não, aí ele me ganhou Sabe o que ele falou? Não, sabe o que ele falou? Que não dá ressaca Aí eu falei Meu amigo Aí você descobriu Foi o planeta Por isso que ainda bem Que vocês mandaram A mala de graça Para eu levar tudo Para o Espírito Santo Estou carregando tudo Lá para o Espírito Santo E o Zin Da Zin Destilaria É o melhor Do Brasil É o primeiro Colorido naturalmente Que muda de cor E vocês estão esperando o que Para conhecer? Brasil? Hello Vamos entrar aqui Ó No Zin Destilaria O arroba é Arroba Zin Destilaria No Instagram E fica por dentro De todas as novidades E tem promoção Porque eles não tem Ponduragem Tem desconto E tem frete grátis Para algumas regiões Do Brasil Não é não, galera? É isso aí Ginzin Parece que você entende De bebida Não, não é isso não Não, eu só Bebo quando eu sofro Mas só tem um problema Você sofre todos os dias Eu sofro todos os dias Todos os dias Eu sei quando é Por mais que meu coração É de pedra, Maurílio Eu sofro Não, é de mármore Então vamos falar agora Para acontecer Tudo isso aqui Tem que ter uma coisa Que é perfeita Aos olhos do pai De toda a população De Goiânia E região O que é quem? New Master New Master Telecom É o maior provedor De internet Da região de Goiás Está presente Em mais de 20 cidades Tendo mais de 9 mil quilômetros De fibra ótica Compondo a sua rede A nossa rede Porque para tudo acontecendo Por conta delas Por causa da New Master E não é à toa Que ela foi escolhida Para prover a internet Desse evento E se você Quer saber Como ter uma internet Top Sem cair na sua live Pensa Você está fazendo uma live Ela vai ficar toda borrocada Não Então tem que entrar onde? Tem que acessar o site www.newmastertelecom.com.br E faça agora o seu plano Porque a internet tem que ser de qualidade Tem que parar de pondurar De você em casa também Que a New Master É a melhor internet Do Goiás E acelera Acelera Para ganhar A New Master E por falar em acelera Como é o negócio Vanessa Como é o carro aí? Como é? Como que faz para ganhar Esse carro maravilhoso? Olha, é o seguinte Não é só o carro não Quando você aí de casa Adquire seu título De capitalização Filantropia Premiável Live de amor Você concorre Hoje Para ganhar Esse mob maravilhoso Zero quilômetro É isso mesmo Mas você também Concorre Com o mesmo título Para ganhar Sabe o que, gente? Um milhão de reais É isso mesmo Do dia 12 de setembro Nós vamos ter um outro sorteio E esse sorteio Pode te gerar Um milhão de reais Um milhão de sonhos De realizações E lembrando que tudo isso, gente Você faz com o seu celular Você baixa o aplicativo Do APCAP do Bem Ou usa o QR Code Que já está aqui na tela, tá? Só coloca a câmera De frente ali Para o QR Code Pronto Ele já vai te direcionar Para onde você vai Baixar o aplicativo E pronto Poder comprar O seu título De capitalização Olha aqui, gente Olha essa maletinha aqui Vou pedir para ele filmar Imagina você Gastando um milhão de reais Gente, é isso Você vai jogar dinheiro Para cima Você vai comprar Os carros do seu sonho Não só para você Para a família inteira Mas para isso Mas para isso, meu amigo O primeiro passo É acreditar É pegar o seu celular É baixar o aplicativo E claro, ceder o seu direito De resgate ao Hospital de Amor Ajudando muitas crianças E adolescentes Na luta contra o câncer Essa é a sua oportunidade Você já baixou o aplicativo Já comprou o seu título Gente, tem que ser agora Porque é hoje Comprando hoje O seu título De capitalização Live Vídeo Amor Cedendo o direito Você ajuda o hospital E você concorre A esse MOB Hoje E também no dia 12 Você concorre A um milhão de reais Dia 12 de setembro Gente É uma oportunidade única É uma oportunidade Para você mudar de vida E tem que ser agora Certo, Maurinho? Galera Não perde tempo Faça igual a Vanessa falou aí Aponta o celular Câmera do celular Para o QR Code Que está aí na sua tela Agora para concorrer A esse MOB Carro maravilhoso Vermelho Achei lindo A um MOB A um milhão de reais E um milhão de reais Dia 12 de setembro Agora, Vanessa Se eu por acaso Ganhar um sorteio Que na verdade Eu não concorri Eu sou assim Eu quero ganhar a minha cena Na verdade Eu nunca concorro É isso que eu quero Ô, Luísa Mas eu concorri Ao sorteio E o pessoal sabe Que eu estou doido Querendo ganhar um milhão Faz tempo, né? Tem um tempo aí Que estou querendo Vai ficar mais perto do meio A oportunidade é essa Por isso que eu já estou Concorrendo a esse prêmio Eu concorri Tem um tempo aí Tem um negócio de uma casa aí Que eu entrei Mas Eu estou concorrendo Eu estou querendo Sabe o quê? É o seguinte Mas tu quase Quase tu pega Um milhão e meio Foi quase Mas o que não foi Eu quero que seja agora Que esse evento maravilhou Que esse MOB E esse um milhão de reais Mas enquanto eu não ganho Eu quero Que aconteça alguma coisa Sabe o quê? De música da Luísa Marinho Pelo amor de Marinho Eu já sabia Acelera Acelera Bora ganhar um milhão de reais Pois é Um milhão É no dia 12 de setembro Beleza? Vão aí comprando O seu título de capitalização Pra poder ganhar o carro hoje E ganhar um milhão No dia 12 de setembro Beleza? Bora? Acelera Vamos lá? Acelera Primeiro lugar do Twitter Vamos embora Vamos sair não Segura nós aí no primeiro Daís, essa é pra você Deixa a menina Ô, Daís Agora que ela superou Se aparece dizendo Que mudou Se é verdade eu não sei Mas mesmo se for Faz isso com ela não Ela já tá saindo Tá conhecendo gente interessante E o combinado entre as amigas É ninguém citar seu nome Pra você ver Mas começa tudo de novo Quando o telefone toque É você É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Vê se ela me vê A vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Vê se ela me vê A vida Ela tem coração Deixa a menina Alô Maiara e Maraíza Coisas lindas Ela já tá saindo Tá conhecendo gente interessante E o combinado entre as amigas E o combinado entre as amigas Ela tem coração Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Vê se ela me vê Ela tem coração Ela tem coração Ela tem coração Ela não faz mal pra ninguém Ela tem coração Deixa a menina Deixa a menina Deixa a menina, covarde É não, é? Só falei errado Não, pois é Você liga aí, Italo Meu chá não vem mais não Quer um chazinho? Como é o nome? Aline Aline Guzmão Guzmã Aline Guzmão Guzmã Vai pra bosta Aline Guzmão Aline Guzmão Aline Guzmão O que eu preciso fazer pra receber uma geladeira da Brama na minha casa? Pois é, gente Aline Eu separei um espaço Reservado Na parede Lá na sacada do prédio Do meu apartamento lá Pra colocar a geladeira da Brama Eu tô só aguardando Eu tô só aguardando Porque o espaço já tem Já, moço O espaço já tem E assim Eu fico muito feliz Ah, Luísa Eu não tenho a geladeira grande Manda pequena Quando tiver a grande Você manda grande, Aline E outra Que assim É uma geladeira da Brama pra você Você diz a Brama, cara? Pois é, Aline Guzmão O que mais tem geladeira na Brama No mundo é na Brama Aline Guzmão Tô construindo uma Tô reformando uma Lá em Vitória Lá em Vitória O endereço tá fácil Só jogar no Gu Não precisa jogar no Gu Não Pede meu nome pra Luísa Você quer a pequena ou a grande? Manda só as Bramas mesmo Não precisa me mandar na geladeira não Bora, moço Aline Aline, não esqueço Deixa eu só me organizar aqui E eu pedi E de Aline Quero me abrão Alô, galera da Rádio Cidade de Anápolis Rádio Cidade de Rianápolis Rianápolis Só faltou o Rio Rianápolis Você deu um errado no Rio? Dei Cidade do Cidade do Matheus Sabe com o Matheus que tá namorando, Maurílio? O Matheusinho tá namorando Uai, mas ela sabe? Sabe Não, mas eu ouvi dizer que ele tá apaixonado Não, ele tá Se lascou Vai, vai Cara, é música Assim, sentimento aí Quem tiver sofrendo Tome uma água Um suco, um refri Um chá Vamos nessa? Foi alto Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonado Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpriu o meu inverno e se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu E vou provando o meu inverno e vou provando o gosto amargo do seu doce inverno Nas mentiras das mentiras Nas mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando a água Procurando a água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonado Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quero me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Que me ama de verdade Você me diz tão bem Segura aí, galera Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que a água acabou Que o açúcar que tem é só Meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava O outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir E antes de desistir Amor Tenta o meu Por favor Se não se desistir Se joga fora, vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova um beijo Antes de desistir do amor Dê o meu por favor Se não servir, se joga fora, vai embora e diz que não tem Mas antes disso, prova um beijo Não vai embora sem um beijo Não vai embora sem um beijo Não vai embora sem um beijo É chazinho ou não? Está aqui na canega É chazinho Aderiu também, o chá na minha filha O chá está gostoso Chazinho? Zinho É a melhor gin do Brasil aqui pertinho Onde que é? Berlândia Berlândia 300 e quantos quilômetros? 84 Se estiver errada, me corrija através de onde? Do Alô Live Alô Live Corrige aí, viu gente? Fala aí direitinho quantos quilômetros são Inclusive vou mandar um beijo para minha irmã lá de Berlândia Rayana Um beijo Um beijo para o Cássio Um beijo para o Josh Meu sobrinho Quem gosta de mandar beijo é o Maurílio, né Luísa? É porque eu sou muito carinhoso Tem que ser muito carinhoso com as pessoas Aqui na outra live eu mandei beijo para algumas pessoas Outras pessoas eu esqueci Mandar um beijo lá para o Piaçu Manda um beijo para o Piaçu para mim Minha terra Piaçu Piaçu, galera de Piaçu Piaçu, Espírito Santo É coração grande em Tupi-Gurani Ah, de lá? Tupi-Gurani você sabe o que é, né Luísa? Não, achei que você estava falando do negócio do coração ainda Coração Ah, não Ih, eu estou perdida É isso, coração grande Piaçu Ei, a galera que está assistindo aí A live lá na ilha Vocês sabem que ilha é, né? Uma ilha santa Rogério Um abraço para você Um beijo para todo mundo Fala não, moço Que ele pula de cabeça naquela grama Eu duvido Não tem coragem Quê? Não, está que... Calma Ih, vai aí, moço Bora fazer o programa, vai Negra Vai Todo mundo sabe O quanto é difícil ouvir Eu te amo da boca de alguém Se fala esperando ouvir da pessoa Eu te amo também Mas o ser humano é um bicho complicado Tá sorrindo por fora e por dentro Tá tudo em pedaço E como é que cola Como é que emenda o coração Seu dia não foi dos melhores E o que eu vou pedir é sem pretensão Me dá um beijo, negra Pode ser na boca ou na bochecha Me dá um sorriso, negra Daqueles de orelha, orelha Eu te dou meu colo Se eu sei chorar, eu choro E se precisar de um tempo sozinha Vou ali e volto E me dá um beijo, negra Pode ser na boca ou na bochecha Me dá um sorriso, negra Daqueles de orelha, orelha Eu te dou meu colo Se eu sei chorar, eu choro E se precisar de um tempo sozinha Vou ali e volto E como é que cola Como é que emenda o coração O seu dia não foi dos melhores O que eu vou pedir é sem pretensão E me dá um beijo, negra Pode ser na boca ou na bochecha Me dá um sorriso, negra Daqueles de orelha, orelha Eu te dou meu colo Se eu sei chorar, eu choro E se precisar de um tempo sozinha Vou ali e volto E me dá um beijo, negra Pode ser na boca ou na bochecha Me dá um sorriso, negra Daqueles de orelha, orelha Eu te dou meu colo Se eu sei chorar, eu choro E se precisar de um tempo sozinha Vou ali e volto Vou ali e volto Um beijo Um beijo Já Tá vendo o Izzy Ele tá sem o óculos dele Ele mandou fazer E não deu tempo dele pegar antes da live Então ele não tá enxergando nada Não tá vendo nada, gente Com você aí que tem uma ótica Um negócio do óculos Manda pra gente o óculos pra esse cara A gente manda no WhatsApp o grau E aquela medidazinha do nariz Que eu esqueci o nome Beijão Tem que ver, lente côncava ou convexa Tem toda uma ciência nas lentes aí Vou mandar essa música agora pros meninos aí Que gostam de fazer isso comigo Fica vendendo uma mentirada pro meu lado Só fica pior Eu caio igual um pato Você cai, né? Como é que é? Dá pra morrer? Tá todo mundo comentando no Twitter Do nosso rolê aqui Do meu coração de pedra, é óbvio E do meu gosto peculiar Mas a galera tá ligada já? Do coração de pedra eles entenderam Entenderam? Porque você falou coração do pigrania E aí o pessoal achou que a Luísa Tava cantando o rolê do coração Que a Luísa assistiu muito o programa E a pamonha? Eu gosto Com queijo Com café? Ah, boa Queijo a gente acha onde mesmo? No supermercado Vamos parar de falar mentira E vender mentira? Vai, vai Nossa Que louco Olha A Paloma gosta dessa aqui A galera que pediu essa música aí, ó Um beijo Olha só Quem voltou Vendendo desculpas Desculpa Hoje não Vendedor de mentiras Passa outro dia Dessa vez você não vai entrar Mas se quiser tentar se explicar Fala tudo aí pelo interfone Que eu não quero te ver nem de longe Dois minutos pra tentar me convencer E antes de você falar Deixa só eu te lembrar Você nunca foi de verdade Maior traído da cidade Maior traído da cidade E não me fale de saudade E esse assunto você não sabe Dá esse amor falso pra outro Que eu tô devolvido e tem troco Acabou seu tempo Acabou seu tempo Sinto muito mais Adeus Dessa vez você não vai entrar Mas se quiser tentar se explicar Fala tudo aí pelo interfone Que eu não quero te ver nem de longe Dois minutos pra tentar me convencer Deixa só eu te lembrar Você nunca foi de verdade Maior traído da cidade E não me fale de saudade Que esse assunto você não sabe Dá esse amor falso pra outro Que eu tô devolvido e tem troco Acabou seu tempo Acabou seu tempo Sinto muito mais Adeus E antes de você falar Deixa só eu te lembrar Você nunca foi de verdade Maior traído da cidade E não me fale de saudade Que esse assunto você não sabe Dá esse amor falso pra outro Que eu tô devolvido e tem troco Acabou seu tempo Sinto muito mais Sinto muito mais Adeus Parece que eu tô devolvido e tem troco Mas parece que eu emocionei Chorou? Chorou? Chorou não Mas quase Eu dou Eu choro é pau Tá doido, é? Vamos fazer o teste? Mas sendo... Continuando O primeiro assunto é Tem que chorar mesmo Tá chorando é pouco Tem que chorar é mais Tem coração de pedra na almoça Você que tem, né amor? Tem vários Essa é de verdade Literalmente Deixa eu te falar É decoração da casa? Qual que é a pedra mesmo? Ametista Negócio Cartos rosa Negócio é trabalhado, né? E é importado, né? É importado Não é? É que medo, Brasil É? Vamos agora Céu azul Céu Tá azul, Morinho? É Céu escuro Galera, meus amigos que tiver Deixa eu fazer um teste pra vocês aqui Quem tiver bebo Manda mensagem pra mim agora Fazendo favor De novo Grupo da firma tá mudando? Só tem bebo, filha Grupo da firma tá firme Pesado aí, ó Depois eu quero um beijo Do grupo da firma pra mim, gente Meu sonho Ô, galera do grupo da firma Que tá assistindo aí É, ó Tá vendo o QR Code aí Do Alô Live Manda um vídeo de vocês, gente Próximo vídeo que chegar Vou abaixar naquela televisão Deitar ali Fazer uma selfie E postar no meu Instagram Não, eu duvido Agora o pessoal do grupo da firma Não manda aí Respeita, meus amigos Olha aqui Tem que mandar, ó Maurílio De novo Moça, tá me ligando Moça, desculpa Eu não sei quem é Ô Vai já ligar de novo aí Ah, vai Ó, e nós vamos É, tocar uma música dançante Conta pra nós dançar aqui, Luísa Vou, depois dessa aqui Nós vamos colocar uma animadinha Bora Vamos Depois dessa mais uma, na verdade Eu menti pra você Desculpa Esse vlog aqui é Vamos embora Quando alguém perguntar como é que foi seu dia Valoriza essa pessoa Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver Vamos viver e cantar Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Chama Chama Vamos no rap da outra Bora, bora Você me vira a cabeça Me tira Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre tô preso em seus laços É só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que fique sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre tô preso em seus laços É só você chamar Que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que fique sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Por um segundo de amor Amor de sofrimento Não tô aguentando mais sofrer Pelo amor de Deus Aí Muito obrigado Exatamente o que eu ia fazer Mas ali, amor Já vou virar ali Banheiro Fazer xixi Que senão vou fazer nas calças Aí, ó Posso deixar aqui em cima? Posso deixar aqui em cima? É, né? Posso deixar aqui em cima? Eu tava falando na mão, velho Sem o microfone Vanessa Fala aqui Oi Posso falar aqui? Claro, Vanessa Ô, Vanessa Você tem um carro vermelho do seu lado Que vai ser sorteado Cara, você pode tudo Eu posso tudo Tem uma pessoa que pode Que é você, Vanessa Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Esse carro Vamos acelerar esse carro, gente Porque é o seguinte Eu não tenho só um carro Eu tenho um mob Mas eu tenho um milhão de reais Que vai ser entregue pra alguém Hoje alguém vai levar esse mob Mas no dia 12 de setembro Você também pode ser sorteado E levar um milhão de reais Eu vou de carona Ó, falta também aqui Você aí de casa Entender que você precisa fazer o quê? Baixar o aplicativo do Apecap do Bem Olha só Vou entrar aqui de carona, gente Entra aqui nesse automóvel Maravilhoso Vai entrar também, gente Pronto Todo mundo junto Agora O mais importante é você aí de casa Lembrar que você precisa baixar o aplicativo do Apecap do Bem Fazer a sua contribuição Ajudar todo mundo do Hospital do Amor E, claro, torcer muito Afinal, hoje, gente É esse mob aqui Mas tem um milhão de reais No dia 12 de setembro O que vocês fariam com um milhão de reais? Agora, assim, na mão Investiria Pra ter mais milhão, 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 milhão Pois é Você aí de casa pode investir É uma saída aí Gostei Gostei também Foi bom Agora, você aí de casa Pode abrir a sua própria empresa Você pode comprar vários carros Você pode, de repente Se tiver desempregado Criar o seu próprio negócio Então, tudo depende de você Acreditar nos seus sonhos Baixar o aplicativo Tem o QR Code na tela, gente Pega o celular Baixa o aplicativo Vem concorrer com a gente Afinal, hoje é o mob É isso aí E olha só, Vanessa O mais legal é o quê? Porque com o mob Você pode acelerar Pra onde você quiser, bebê Né não, Vanessa? E acelerar, ó Quem sabe Colocando no seu porta-mala Um milhão de reais No dia 12 12 de setembro Vamos aqui, ó Vamos sair Já, já Dá pra ser milionária esse ano ainda Eu tentei Tô tentando de novo E você que tem em casa Aproveita Porque não precisa de ficar Três meses confinado Pra ganhar esse milhão de reais Né não, Maurílio? É isso aí, ó O Big Fone não precisa de tocar Você que quer participar Desse Desse Título de capitalização Desse sorteio Desse mob Aproveite Que o QR Code Tá na tela Compre agora O título custa 25 reais Mas você pode comprar Um, dois, três Quantos você quiser Fica à vontade E agora Assim É Não Não condiz, né? Até porque Um carro Beleza Um milhão Maravilhoso Não beba É Um milhão É maravilhoso Mas se você for dirigir Não beba Se você for beber Puder beber Pode ter certeza A Paratudo A Paratudo É a sua parceira Pra estar junto Nesses momentos maravilhosos Você curtir com os amigos Tá junto aí Tomando um monte de leve Assistindo uma live Da Luiz e Maurílio Segurança Alping gel Máscara Tudo certinho Exatamente E tomando a Paratudo Paratudo Que tá há anos no mercado Quantos anos? Muito mais que eu Você, Luiz, Ajunto, Henrique Aqui, ó Desde 1951 É ano, viu? 51 Quem Paratudo é ela É de tempo, hein? Peraí, peraí Quem Paratudo é ela Não é ninguém, não, viu? Rapaz, respeita a Paratudo, viu? Beba com moderação Por favor, quem tá em casa Não é não? Quem pode beber Beba com moderação É isso aí E se você quiser comprar Sua Paratudo Entre no site Paratudo.com.br Garanta a sua Paratudo Beleza? Agora a Paratudo Vai mandar Uma caixa, né? Lápis Espírito Santo Com certeza Está aqui do ladinho Queria mostrar pra vocês Os produtos da Imperial Plus Imperial Plus Está com a gente Nessa live E aqui, ó Você tem o amaciante Sabão líquido Pra lavar roupa Tem desinfetante Tem todos os materiais De limpeza Que você precisa Pra sua casa Então garanta Então garanta o seu Com a Imperial Plus Beleza? Não perca tempo Garanta o seu produto de limpeza É, apresenta Os dozãozão Os dozãozão Menino Rapaz, eu tô estudando Ó, pra limpar os meus Cinco banheiros lá em casa Com certeza Cinco banheiros Trabalhar pra esse tema Pra ter cinco banheiros Pra quê? Pra nada Não, pra quê? Fazer o quê? Pra fazer o quê? Pra vir depois Pra Goiânia E fazer o quê? O quê? Um grande evento Na cidade Com o Luiz e o Maurílio Na melhor e maior Casa de shows Infinity Pra fazer um grande evento Negócio de show Evento O negócio é chique A Infinity Hall É um espaço De eventos sociais E corporativos Pra sua empresa Que cabe Quantas pessoas? De cem A mil pessoas Com a vista Privilegiada De Goiânia Toda a população Consegue ver aqui Ó, maravilhosa Incrível Então Você que tá em casa Que tá assistindo Essa live E quem não tá Vem fazer o seu evento Aqui na Infinity Hall Não, galera Assim, pra falar a verdade Olha esse visual Olha o visual Da live aqui hoje Não, esquece Esquece a gente Que a gente ajuda muito Esquece que a gente tá aqui Olha só o visual Cara, a gente vê Goiânia inteira daqui Tô sabendo Tem desconto no show, não Não? O pão promocional Quem fizer evento Aqui com o Luiz e o Maurílio Ó, eu tô ligada na sua Você tá querendo fazer Esse é o rolê aqui Que eu tô ligada E ó, de cem A mil pessoas Mas será que vai rolar? De cem a mil pessoas É evento De qualquer tamanho Comporta tantas pessoas De cem a mil Então, se você quiser Fazer um aniversário Quiser fazer um casamento Formatura Você pode vir aqui Pro Infinity Hall Fazer o seu evento E se puder, né? Chama o Luiz e o Maurílio Também Chama o Luiz e o Maurílio Pra trabalhar Não tá precisando Vixe Aí vem Na hora Pessoal Eu já sentei no chão Esperando Aquela selfie maravilhosa Aquele vídeo Que a galera em casa Curtindo Dançando Aquele forró Aonde tem que mandar, Maurílio? No Alô Live Alô Live A próxima pessoa que mandar O vídeo Vai aparecer no meu Instagram Porque eu vou filmar tudo ali Ó, vamos sofrer juntos Você de lá e eu de cá Só que eu posso fazer o que, né, bebê? Se eu tô assistindo pessoalmente Luiz e Maurílio Hoje é seu dia de sofrer com força Eu cestei com S de saudade ou sem Não sei ainda, gente É seu momento Se joga Só se joga É esse de seu momento É esse de meu momento, gente Então agora Vamos de música Vambora? Não é não? Vamos acelerar a música ou não vamos? Vamos Bora Essa música quem pediu foi a Luciana Mas vamos mandar um beijo pra Luciana, né, Maurílio? Luciana lá de Recife Luciana Razinho Um beijo pra você Pra Maria Clara, pra Bruna Passando isso do... Não, nós vamos lá visitar ela Vamos, vamos, vamos A gente tá precisando ir lá Estamos precisando fazer uma visita urgente Eu vou junto É urgente Bora Partiu Recife Se paga minha passagem Partiu Recife Aí, ó Doi, do, te, vai Tchan Ô, Gisele, você já passou por isso aí, ó Que você já me contou? Espinha aí, ó, dessa história E quem é que é essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma meta Alguma coisa errada não tá certa A próxima Não tá certa Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília E quem é que é essa moça? Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília E quem é que é essa moça? E quem é que é essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença, esse é o meu lugar Porque eu fiquei de fora dessa fé Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Vai chama Beijo, Marília Grisadinha, vamos dançar agora Agora você vai ter que me ensinar Porque eu não sei não Aqui é do Grigal Eu vou tocar não Eita Chama, bebê Segura Vem Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Vem volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Vem volta aqui pro seu nego Vai, foi Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem volta aqui pro seu nego Vem volta aqui pro seu nego Vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Oh, 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 oh A gente dança pra caraco Que que é isso hein velho Me mandar um beijo pro pessoal manage Interatriz Interatriz do Maranhão, minha cidade Interatriz que ontem fez 168 anos Um beijo pra todo mundo de Interatriz Galera que tá assistindo aí Dizer pra vocês que eu tenho o orgulho de ser De um aranhão, de Imperatriz E de levar o nome de Imperatriz pro Brasil E pro mundo todo Beijo pra todo mundo Imperatriz né velho Valeu O outro nome é Como é que é o nome? Imperatriz e o outro é Melhor lugar do mundo É lá meu amigo, lá O Ficha, a hora e a mãe não vê Imperatriz mais conhecida como a melhor cidade do mundo Um abraço pros nossos amigos de Imperatriz Um beijo É, peraí, peraí O que é Gisele? É o significado de eu tô no chão É Eu tô meio meio no chão Que que é agora? Gisele tava tirando Tidando uma selfie aí com o pessoal Rapaz, ela falou eu vou pra Goiânia e vou fazer meu nome É, no chão ela já deitou Errada ela não tá Não Se tivesse em casa tava fazendo o que? Mandando live pra cá Pois é Da onde? Como é que faz? Alô live Manda no alô live aí com No QR Code tá aí Mande o seu alô Interaja com a gente Vem tirar foto com a gente Com a Gisele Que a gente vai A gente vai juntar ali todo mundo Uma selfie coletiva Na TV ali Onde aparecer aí A gente vai tirar uma selfie de todo mundo Beleza? Mande o seu alô Maurílio Você já tá com o seu alô na mão Tá mandando um vídeo aqui pra essa live maravilhosa Perfeita Às horas do país de toda a população Ó Com essa vista de Goiânia Nós vamos fazer o que? Comprar o título de capitalização Capitalização É uma palavra que eu não consigo falar Capitalização Fala Vanessa Você fala melhor Bom Você aí de casa vai comprar O título de capitalização Filantropia Premiável Live de amor É isso mesmo Por quê? Quando você baixa o aplicativo O app-up do bem Compre o seu live de amor O que acontece? Você concorre a vários prêmios Você vai ceder o seu direito de resgate Ao hospital de amor E olha Hoje você vai concorrer Pra levar esse carrão dos sonhos maravilhoso Que é o Mobi Zero quilômetro Mas Com o mesmo título que você vai comprar E você vai concorrer a esse carro No dia 12 Você também concorre Pra levar um milhão de reais Pra casa Olha só Então é como se fosse um dois em um Gente Com o seu título que você compra agora Você concorre pra sair buzinando seu carro Levar a família inteira pra passear Pra nunca mais depender do transporte público E ainda pra mudar a sua vida no dia 12 Colocando no seu bolso Um milhão de reais Mas pra tudo isso acontecer Depende de você aí de casa Então eu quero saber Você já baixou o seu aplicativo Ó Vou chegar pertinho da tela Porque aqui ó A Pecap do Bem Esse daqui é o aplicativo Gente Na tela aí Na sua televisão Tá aparecendo o QR Code Se você abrir o celular A câmera Ligar E colocar pertinho Ele já vai te direcionar Aonde você pode baixar O seu aplicativo do Apecap do Bem Mas de repente Você prefere Na lojinha do seu celular Baixar Pode fazer Do jeito que você se sentir Mais confortável O importante é Quanto mais títulos você compra Mais você Cede o seu direito de resgate Ajuda o Hospital de Amor Afinal eles continuam com os tratamentos Continuam necessitando da nossa ajuda E mais você concorre Pra ganhar Lembrando ó É como se fosse uma Uma dupla chance Pra você ter Hoje ó Já num título Você já tem duas chances De ganhar né Só que você pode ganhar Dois prêmios em datas diferentes Com o mesmo título Então ó Você vai concorrer A esse Mobi Easy Zero quilômetro Olha só O câmera tá aqui gente Até já tá Tomando cuidado Com o meu um milhão Esse aqui é meu gente Vou levar pra casa Mentira É o seu um milhão É o que vai transformar A sua vida Então presta atenção ó Hoje Comprando o seu título agora Você pode concorrer No finalzinho dessa live Pra levar esse Mobi Maravilhoso Zero quilômetro E no dia 12 de setembro Você ainda pode levar Mais um milhão de reais Quanto mais você comprar Mais chance você tem de ganhar Então compre, ajude E concorra Pois é Cara É isso aí Não, peraí Obrigada Parabéns Rapaz, ela falou 348 números Que que é isso? Você pode colocar o número 7894 445394 O importante é explicar bem O pessoal lá de casa Afinal é uma grande oportunidade Exatamente Então não perca a sua oportunidade De ganhar o Mobi Hoje E ganhar um milhão de reais No dia 12 de setembro Compre o seu título De capitalização Do APCAP APCAP do bem Live de amor É isso aí APCAP do bem Contamos com você Compre, ajude e concorra É isso aí Vamos embora de música? Vai Vamos embora Chama-se É, sou pra casar Mas não tô mais na sua Nunca me achei Você que ainda me procura Não vai rolar Ou vale a pena ver de novo Tudo que vai e volta Menos eu, seu povo Chace você teve Até demais Mas seu coração Foi traiçoeiro Seu discurso Você pode guardar E o seu tempo Acabou de acabar Meus parabéns Você tá solteiro Vai desapegando Vai Desacostumando Vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha Você não vai ver Já foi namorar Perdeu lugar Vai desapegando Vai Desacostumando Vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha Você não vai ver Já foi namorar Perdeu lugar É, sou pra casar Mas não tô mais na sua Nunca me achei Você que ainda me procura Não vai rolar Ou vale a pena ver de novo Tudo que vai e volta Menos eu, seu bobo Já se você teve Até demais Mas seu coração Foi traiçoeiro Seu discurso Você pode guardar Que o seu tempo Acabou de acabar Meus parabéns Você tá solteiro Vai desapegando Vai Desacostumando Vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha Você não vai ver Já foi namorar Perdeu lugar Vai desapegando Vai Desacostumando Vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha Você não vai ver Já foi namorar Perdeu lugar Eita Já que a minha Você não vai ver Já foi namorar Perdeu lugar Eita Eita Já rocha Cara, essa música Que a gente vai fazer agora Eu gosto muito dela Muitas pessoas pediram Vamos fazer Vai ser lindo Eita Ah tá Não pode Não, vai Você tá doido aí Vai Nossa A Marília gosta Essa música Se eu sou Tudo isso Que você falou Me explica O porquê Do fim O porquê De acabar Assim Eu trocaria Todas essas Qualidades Que me descreveu Se eu trocaria Pra ter uma vida Do seu lado Talvez Se eu tivesse Só defeito Você não tinha Terminado Daqui pra frente Eu falo Palavrão Te amo É fora De Gosta Se eu era Tão perfeito Acabei perdendo De hoje em diante Eu tô Prestando Menos Daqui pra frente Eu falo Palavrão Te amo É fora De cogitação Se eu era Tão perfeito Acabei perdendo De hoje em diante Eu tô Prestando Menos Bem Menos É música boa Né? Ave Maria Se eu sou Tudo isso Que você falou Me explica O porquê Do fim O porquê De acabar Assim Eu trocaria Todas essas Qualidades Que me descreveu Se eu trocaria Pra ter Uma vida Do seu lado Talvez Se eu tivesse Só defeito Você não tinha Terminado Daqui pra frente Eu falo Palavrão Te amo É fora De cogitação Se eu era Tão perfeito E acabei perdendo De hoje em diante Eu tô Prestando Menos Daqui pra frente Eu falo Palavrão Te amo É fora De cogitação Se eu era Tão perfeito E acabei perdendo De hoje em diante Eu tô Prestando Menos Daqui pra frente Eu falo Palavrão Te amo É fora De cogitação Se eu era Tão De hoje em diante Eu tô Prestando Menos Bem Menos Bem Menos Se eu era Tão perfeito E acabei perdendo De hoje em diante Eu tô Prestando Menos Bem Menos Prestando As pessoas As pessoas Que compram A água Ama O dinheiro Vai ser revertido Pra ajudar As pessoas Que não tem Água potável Em casa Então toda vez Que você comprar Você vai estar Ajudando as pessoas Que é o mais importante Inclusive nesse momento Que a gente tá passando Então compre Água Ama Beleza Maravilhosa Sem sombra Você viu Nesse momento E acho que em todos Os momentos Mesmo a gente Passando Pelo Corona A água Tem que ser Ama Sim Com certeza Luísa Luísa Ajuda aí Enquanto eu vou Bem ali Você vai fazer Xixizinho Vou fazer um negócio O meu DJ Deixa eu ver Se você me conta mais Rapidinho Olha você aí de casa Tem que aproveitar Essa oportunidade Afinal hoje Você pode levar Um carrão maravilhoso Pra casa Viu E olha não é só um carrão Você também pode ganhar Um milhão de reais No dia 12 de setembro É uma grande oportunidade Não é meninas Claro Cara Na verdade Eu não vou falar mais Eu vou esperar chegar a data Eu tô concorrendo Do um milhão Não sai fora Eu quero sair daqui Acelerando hoje Eu e você Não beleza Tudo bem Leva o carro Eu vou levar um milhão Tudo bem pra você Eu comprei o título Não comprei Mas eu sei como Eu me inscrevi no Big Brother Comprei o título E você tá querendo um milhão Hello Olha eu acho que você Já teve muita sorte Gisele Pois é Tá na hora De deixar esse milhão Pra alguém lá de casa Viu Será que é você Não é Não é verdade Sou eu Vanessa Será que é você Não sei Mas o pessoal lá de casa Eu tenho certeza Que você pode Que você quer ganhar um milhão Pra isso é muito fácil Gente lembrando Aqui ó Apecap do bem É esse o nome Que você vai escrever Na lojinha do seu celular Ou você vai direcionar a câmera Aí no QR Code Na tela Pronto Ele já te direciona Já mostra como é que você faz Pra baixar o aplicativo Aí você vai comprar Um título de capitalização Filantropia premiável Vai ceder o direito de resgate Ao hospital de amor Ou seja Você tá fazendo uma boa ação Você tá ajudando As pessoas que precisam E muito Porque o tratamento Com câncer Não para Gente Então nós temos Crianças e adolescentes Que precisam Da sua ajuda Então já é mais um ponto positivo Pra você Comprar o seu título Certo? E o melhor de tudo É o resultado Afinal Com o seu título Que você comprar agora Você pode concorrer Ó Você vai concorrer Pra levar esse Este carrão maravilhoso Esse Mobi Zero quilômetro Hoje E também Com o mesmo título Você concorre Pra ganhar Um milhão de reais No dia 12 de setembro Gente São duas oportunidades Agora o que eu preciso Que você faça Pegue o seu celular Tome uma atitude Acredite Pega Já pode comprar Quantos títulos Você achar melhor De repente Você tá sentindo sortudo Hoje já compra Dois Três Quatro Dez De repente Afinal O que são dez títulos Que você está comprando Cedendo o seu direito Ajudando o hospital E você pode colocar Um milhão de reais Na sua conta É bom demais Viu Eu tenho certeza Que você vai adorar Agora não esquece Gente É assim que escreve Tá A PECAP do bem Tá Ficou na dúvida Coloca o QR Code Na tela E vem buscar aqui Vem buscar este Um milhão de reais Porque este dinheiro Tá te esperando Pra você mudar A sua vida Certo meninas Muito bem Vanessa Maravilhosa Sem defeitos Obrigada Já ouviu falar Como é o nome? Cachaça Cabaré Há 42 anos No mercado Há três gerações Essa É Aquela que é do Breno Bruno Giovanni A gente está falando A mesma coisa Não é só deles não Porque tem três gerações É Gente E a família D'Ontapro A gente tem que mandar Um beijo Pra toda a família D'Ontapro Para produzir Essa maravilha Presente E a cachaça Cabaré Ice Que é novidade Agora Agora Essas aqui Não voltam pra vocês hoje não Essa aqui vai ficar É com a gente aqui Mas tem que beber Com a adoração Quem tem em casa E pode beber E a gente tem Além da Cabaré Ice Que ficou pronta Agora Novinha Bebezinha A gente tem a Cabaré Ouro Cadê? Que era pra combinar Com a sua blusa Que você mudou de blusa Cadê a Ouro? Essa é a Prata Que é pra fazer Aquela caipirinha Que o brasileiro ama Tem a Premium A Ouro E a Amburana Cadê Maurílio? Maurílio Você prefere qual Das todas essas aqui? Da última live Depois que acabou Eu tomei Com moderação claro Sem mentirada Não, sem mentirada Eu tomei a de Amburana E o que você achou? A de Amburana É deliciosa É? Se amou Muito Muito, muito, muito Assim Todas são boas Mas a de Amburana É sensacional É Gosto a de Amburana mesmo? Cara, pois é Eu tô curioso Pra tomar Dessa novidade aqui Cabaré Ice Daqui pra mais tarde A gente bebe uma Quando acabar a live A gente tomar uma Não sei se acabar a live Mandar um beijo Pra família toda Qual que é a família? Breno Bruno Giovanni E a família Tapa Aí, ó Você já tá treinada A próxima live é nós de novo Ah, esquece Pode mandar ela pra casa Com a casa nova Casa nova Tá precisando Se tem uma coisa Que uma casa nova precisa É de cachaça É Cachaça tem que ser da boa Tem que ser da melhor Do Brasil Que a cachaça Cabaré Aí, ó Bora, cachaceira Ó Beijo pro Marrom E agora, palestrinha Nós vamos de quê? Nós vamos que o Brasil gosta Vamos Music Música Não é qualquer música, não Tem que ser Luisa And Maurílio Bebê Salam Essa eu choro toda vez Ai, que delícia Quer te ver De pouca roupa Ai, que delícia Quer beijar A sua boca Ai, que delícia Quer te ver Embriagada e suada De amor De amor Fecha a janela Tranca o quarto E liga o abajur Liga o abajur Sua sua sobra Na parede Com seu corpo nu Encenação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor Fiz agulhinho todo No seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado Baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta Do banheiro Me pega e bagunça O meu cabelo E fala Sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Gabriel Diniz Deixe a janela Franca A porta Liga o abajur Liga o abajur Sua sombra Na parede Com seu corpo nu E se nação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor Diga o abajur O abajur Todo no seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado Baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta Do banheiro Me pega e bagunça O meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Que vai fazer amor Comigo Ae Luiz de Maurílio Luiz de Maurílio Vai, chama o Forrozão Que ele gosta Vai Essa não podia faltar Vai, vai Vai, vai Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso guio Testemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suadinhos e prazer Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me acusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me acusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Uh, rapaz Você aqui sabe onde? Lá no terraço Ai, ai Terraço com música E momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer De amor e querer Só nós dois Em nosso guio Testemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Suadinhos de prazer Amor Ei, essa mulher é boa e mudou a casa Ei, ela é fã do Adói Ei, duas gostosas Fica aí Não vai embora não Fica aí Aí, ó Não, tem Qual que você quer, Marinho? Bota no microfone aí Nega Qual? Nega Ei, não, não Você quer nega? Eu canto de nó pra você Ô, moço Rogério me ligando Eu vou fazer pra você agora Ô, meu Deus É linda demais Ela faz o tie-dye dela Você viu que a Marília Tá produzindo tie-dye agora? Cadê? Qual? Vem cá, moço Duas linhas Olha que coisa mais linda Ó, é nessa Deixa a rainha falar aqui embaixo Ó Luísa Fala Fala Fala, não, peraí, vai Foi? Não, vai, fala, 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 fala Você tá me ouvindo? Ah Marília, você está ao vivo na nossa live Eu tô perguntando se você quer fazer encomenda de tie-dye É, eu quero Eu quero três camisetas e um short Um short Eu quero três camisetas e um short Te amo, rapariga véia Te amo, sem vergonha safada Te amo demais Diga Um abraço pra Gisele A Gisele me mandou um monte de direct A gente tava um pouco bêbada Não é só ontem não Olha só, você pode falar a verdade Viu? Não foi só ontem não Eu sempre te mando direct Faz tempo Eu sofro, tem tempo, tá? Eu sofro Sofrendo ou não sofrendo Você é massa, Gisele Você é massa, viu? Não podia falar na época do Big Brother Não, mas tava torcendo por você, tá? Não ganhei, meu bebê Não ganhei o meu mesmo Ganhei o que eu queria Cria, meu Deus do céu Mulher Crê em Deus, Pai Ai, meu Deus do céu É assim que o povo que gosta de mim fica, será? Entendeu? Vai, fala bem, fala mais Fala mais Fala mais, ela tá falando Você sabia que a música que falaram assim Coloca, meu coração tá disparado Eu juro pro Deus Crê em Deus, Pai Falaram assim Coloca a playlist E a minha playlist só tinha você? Você ouviu? Eu gritava rainha do Brasil Não sei o que Ela é dó dói, não sei, real, velho Você é a maior divulgadora do meu trabalho Lá dentro do Big Brother Obrigado, meu Deus do céu E a voz Ela é tão calminha Marília, ela vai morrer, velho Chega, sério Luísa Luísa A minha mãe aqui, ó Gente, vamos tomar vinho Vamos tomar vinho Tá frio hoje Vamos tomar brama Vamos, vamos Com o malte Cachaça, cabarela Tá muito chique Vamos tomar o vinho Tomar várias coisas Com o para-tudo e o ginzinho Eu também Faz um chambari pra mim Faz Você é muito interesseira, velho Eu sou mesmo Ela não tem coragem de fazer um chambari, não Eu quero chambari Vai rolar? Deixa eu falar com o Maurílio também Deixa eu falar com o Maurílio É, nós também estamos aqui Oi, meu amor Tudo bem? Oi, bebê Tudo bem? Tudo ótimo Tá tudo maravilhoso Como é que tá, tia? Tia, cadê você? Aqui, ó mãe Tá falando com você Cadê você, tia? Tudo bem Tá joia? Tudo ótimo, meu amor Tô com saudade Tô com saudade também Eu tô Que dia que você vai fazer um chambari aí pra nós? Eu vou fazer Acabando esse coronavírus aí Nós vamos comer chambari Tomar umas Ficar doidão Ficar doidão? Daquele jeito Daquele jeito Doidão nós já é É isso aí que eu gosto Essa é a família da Marília, meu amigo É desse jeito que eu gosto, bebê Vamos nessa Canta, 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 nega pra mim Vou cantar, ô meu Deus Ô, tia, te amo Um beijo, tia Marília Eu amo vocês, meu amor É, vamos fazer sua música agora Agora Tá bom Beijo, com Deus Eu quero minhas camisetas e meu short Com Deus, gente Vou assistir vocês aqui Vamos fazer um chambari maravilhoso pra vocês, tá? Beijo Eu vou esperar Um beijo Tchau Tá bom, beijo Tchau Nega Vou fazer a negra Porque ela não pede, ela manda Tá esperando Todo mundo sabe O quanto é difícil ouvir Eu te amo da boca de alguém Você fala Você fala esperando Pode ser na boca ou na bochecha Daqueles de orelha Eu te dou orelha Eu te dou meu colo Se você chorar Eu choro E se precisar de um tempo Sozinha Vou ali e volto E como é que eu te dou orelha E como é que cola Como é que emenda o coração O seu dia não foi dos melhores E o que eu vou pedir é sem pretensão Eu te dou orelha Eu te dou o meu colo Eu te dou o meu colo Se você chorar Eu choro E se precisar de um tempo Sozinha Vou ali e volto Vou ali e volto Eu te dou o meu colo 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 Eu vou Pra você, Marília Se você chorar, eu choro Beijo, Marília Beijo, Tia Ruth Vocês Beijo, Tia Manos, vocês O aniversário dela é esse mês, né? O aniversário dela é É, o aniversário da Marília é julho O aniversário da Marília é quarta-feira E o aniversário da minha querida Esposa, amiga, namorada Amante, mulher Na quinta-feira É, que é tipo Quinta-feira, 25 anos Epa, não tem bebê de novo A idade tá chegando Tá Né? Vai E depois eu vou falar de outro aniversário aí O garçom tá de cara amarrada Juntando as cadeiras Eu dando canseira Tô de olhos vermelhos pedindo Por favor, mais uma saideira Sei que já passei da conta Tô dando trabalho Já passo ao horário Mas por favor, vem aí ao meu lado E me quebre esse galho Se soubesse o que me apegou Cê tava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima com fotos e passe Mandou o endereço e eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? Tem carne aí, tem Bolsa me alimenta na moral Mandou o endereço e eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber Nossa, velho, olha isso aqui Porra, jamaica Como é? Sei que já passei da conta Tô dando trabalho Já passo ao horário Mas por favor, vem aí ao meu lado E me quebre esse galho Se soubesse o que me apegou Cê tava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima com fotos e passe Mandou o endereço e eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber Uma mensagem anônima com fotos e passe Peguei os dois saindo de um motel barato Ai, tá quente com a porra Uma mensagem anônima com fotos e passe Saindo de um motel barato E aí? Cara, você acha que eu vou perder essa costela aí agora? Ô Griseldo, vem comer, velho Eu vou encher o bucho, igual a Luísa tá fazendo Mas antes, eu quero lembrar mais uma vez Dos produtos Cantagalo Porque eu sou cozinheira, né? Ela faz o marketing dela Vamos lá, gente Lembrando vocês mais uma vez Se vocês não encontrarem os produtos Da Cantagalo Nas casas de carne E supermercados de toda a cidade do Brasil Vamos entrar no site www.emporiocantagalo.com.br Porque lá você encontra esses produtos maravilhosos Porque, ó O tempero é perfeito Eu que sou cozinheira Eu sei o que é bom E Cantagalo é perfeito Entrega com segurança pra todo o Brasil Isso mesmo E agora, vou aí também Porque eu tô com fome O Jamaica O Henrique tá falando na minha cabeça Mas comida que é bom, ele não manda não, viu? O Jamaica é o rei O Jamaica é o rei desse lugar O tempero é esse Cala aí, Jamaica Eu acho que eu te amo É bom de verdade O tempero é o quê? Jamaica, entra na minha casa Entra na minha vida Ó E já que a gente tá aqui Vê, todo mundo entrando nesse carro, menos eu Então, já que você tá aqui Eu tô comendo aqui do lado da Vanessa Aqui, ó Vanessa, maravilhosa Esse carro maravilhoso, vermelho Agora tá desligado, né, amor? Porque eu não sei dirigir, não Não, tá desligado Pode entrar Agora você vai falar melhor do carro Eu bati o carro no meu dedinho Galera, ei, ei Vamos fingir que é o primeiro rolê depois da quarentena Eu tô se passando na casa de vocês, vai Ô, Gisele Não, tem que fingir que é o primeiro rolê depois da quarentena Com um milhão de reais no carro Aí sim Até eu quero ir nessa carona, gente Bora, Vanessa Vamos, Vanessa Gente, bora botar um milhão de reais na conta Olha só Pega, baixa o aplicativo do Apecap do Bem agora Vem concorrer porque hoje comprando o seu título de capitalização Você pode ganhar ainda hoje esse mob zero quilômetro E você pode ganhar também, gente No dia 12 de setembro Um milhão de reais É isso mesmo E ó, não é qualquer carro não, ó Olha quem tá lá dentro, gente Fala sério, né É o carrão dos sonhos Tá caprichado, hein É Sabe quem tá aqui dentro, Maurício? A menina da Varro Grossa A sextou com essa saudade O povo chama nós assim agora Eles olham Eles veem a gente na rua e falam assim Você que a sextou com essa saudade? Eu falo sim Esse é o meu nome Meu nome é sextou com essa saudade Foi assim que minha mãe me batizou Olha, agora tem que aproveitar Se você tiver com saudade de alguém Pega um milhão Já pega e compra um monte de presente pra pessoa Bobacinha sou eu, Vanessa Ó Não, tem que ser assim, gente Então, gente, vamos concorrer? Ter de trouxa Vamos concorrer? Olha só, você aí de casa Tenho certeza que é ligeirinho, hein Aproveita o QR Code na tela Pega o celular Abre a câmera Já aponta ali Ele já vai abrir Vai mostrar pra você direitinho Como que você chega Até o aplicativo do Apecap do Bem Pra você comprar o seu título Você doa o seu direito de resgate Ajuda o Hospital de Amor Ajuda a salvar vidas E você concorre Hoje, ainda hoje, hein Com o mesmo título Presta atenção, gente Com o mesmo título que você vai comprar Você concorre hoje Pra ganhar esse mob zero quilômetro E também um milhão de reais no dia 12 do nove Tá maravilhoso, hein Arrasou, Vanessa Você, como sempre, impecável Sensacional Você falou tudo Que se eu passasse sete dias treinando Eu não conseguia Vanessa, você é um fenômeno da fala Obrigada Parabéns, Vanessa Parabéns, parabéns Então, agora você sabe o que fazer, Vanessa É falar Você é muito maravilhosa Pois é, por isso que eu sou uma apresentadora Exatamente Você, a Vanessa A apresentadora Vanessa Vanessa Corsato Por favor, gente, me sigam no Instagram Tem uma força, né Ela faz a divulgação dela Eu ainda não sou, assim, sabe Como vocês Mas se Deus quiser, logo, logo Então eu preciso de seguidores Que isso, Vanessa É claro que você não é como a gente Você é muito melhor do que a gente Você é sensacional Obrigada Nada a você, meu amor Você é incrível Obrigada Capítulo Não Tem que ser perfeito Título de capitalização Até fiquei confusa agora E depois que você compra o título Você adquire tudo certinho Você faz o quê? Você toma o gin Da gin destilaria É o melhor gin do Brasil Mas aí depois você já estacionou Quando você chegou em casa Aí você pega o gin Você toma o gin Da gin destilaria Que é o melhor gin do Brasil É o quê? Ginzinho, gente Olha o nome Ginzinho O que é melhor? Zinzinho Não é não? Zinzinho Oi Ginzinho Você está bem? Eu já te falei É bem parte É zin O melhor gin do Brasil É da zin Destilaria E ontem eu experimentei Ele muda de cor, né? Ele falou É o primeiro colorido Naturalmente Que muda de cor Um gin mineirinho Aqui pertinho Da onde? De Uberlândia E ele é colorido da maneira Não é colorido Ele é de maneira natural Com botânicos selecionados Super prêmio E pra você que está assistindo Essa live A Zin separou Uma super promoção Acesse o site Da zin Destilaria .com.br E aproveite É frete gatos Pra várias regiões Do Brasil E se você adquirir Mais de um produto Tem 10% De desconto Na compra Porque a Zin Do melhor gin Do Brasil Não tem pão duragem Não E além de não ter pão duragem Não ser colorido Artificialmente Inclusive Vou mostrar pra todo o Brasil And Fora do Brasil O que é? É exterior É exterior Lembrei Que eu sou Eu sou Brasil And Fora do Brasil And Exterior Exterior O que é isso? É Zin É Zin É É gin Zin Magic Fusion Hum Eu tô fluente Bebê Eu tô fluente Magic Fusion Vai Ó O Zinjin Ginzin O Zinjin Zinjin Ele é meu querido É Ó Ele é azul Eu pego aqui Ó O líquido Coloco com O Zinjin Água tônica É Ó Ó Ó Vocês dois Como é o negócio Ó Ó Ó Fica de olho Nossa Era azul Era azul Era azul Era azul Era azul Era azul Tá roxo Roxo não Lilás Lilás Eu falei Lilás Lilás Moça Hello Agora aqui Depois que você já tomou uma Você coloca Você esquece Coloca água toda Fala com aí Ó Alguém pegou meu copo Tão vendo? Trocaram meu copo Trocaram meu copo Ó Vocês tão vendo Isso aqui é ao vivo É ao vivo Nossa água é bom Às vezes Isso aqui é Brasil É o melhor do Brasil E é aqui pertinho Viu? Onde é? Quantos? 400 e quanto? Não Henrique Fala aqui Ó Sim, sim, sim Conforme combinado com o público Henrique É quantos quilômetros? 300 Sim, em outro estado Gente, vocês não conhecem onde é o Berlândia não Um beijo sacianável Vem E Leva com mederação, viu? É isso aí Ó Aproveitar e falar aqui Que assim Nós estamos chegando na sua casa Nós estamos chegando na sua casa Por causa da Newmaster Telecom É a maior É o maior provedor de internet do Goiás Você entre na newmastertelecom.com.br Para poder garantir o seu plano de internet Beleza? Eu queria nesse momento agora Aproveitar E falar assim Que hoje Eu não podia deixar passar, né? Hoje é aniversário Da pessoa que é a mais importante da minha vida Que é a minha mãe Tona Daís aí, ó Tá assistindo Tona Daísa! Um beijo para a senhora Muitas felicidades Paz, saúde, sucesso Que Deus abençoe sempre Essa sua caminhada agora Que chegou nos 50, né? Agora a gente tem que Começar a cuidar direitinho Amém Ano que vem nós vamos fazer a festa de 50 Não, não Que esse ano não valeu Não, senhor Nós vamos fazer Nós vamos fazer Não contabilizou não, mano Não pira não Nós vamos fazer 50 mais 1 É A festa de aniversário do ano que vem é 50 mais 1 A festa da 51 Um beijo Te amo Obrigado Por todo que eu sou É por causa da senhora Um beijo Te amo Meu Deus do céu Te amo, mãe Maurílio Oi Sensível demais Vai mandar aí, ó Alô, live, mãe Ô, Tona Daísa Manda um alô, live aí pra nós Viu? Um beijo É uma senhora E não só a mãe do Maurílio A galera lá de... Lá da... No negócio, gente? Do Maranhão, moço Fala, é A galera do Maranhão A família do Vitor Hugo A família do Maurílio Toda a população do Brasil O Espírito Santo Piaçu e Una, gente Manda um vídeo aqui pra gente Porque eu vou filmar Ó, o povo de Nanu Teixeira de Freitas Manda também Tem que mandar um vídeo No Alô, live Alô, live.com.br Entrar no Instagram Porque pensa Você tá aqui Vendo essa live Esses dois maravilhosos Com essa apresentadora Completamente louca Você pode ainda mandar um vídeo Então Chega de palestrinha Agora cansou Beijo, Toro Meu amigo Te amo Deixa o microfone Ai, meu Deus do céu É... Vamos de música, gente Bora, agora Vamos Beijo, gente Brincadeira Vale ou não vale? Dá agora Um beijo E aí? E pensa num problema Bom que eu tô graçado Tá sobrando tempo Eu errei a letra Que é uma letra o quê? Nossa Que só aparece Quando a gente tá de boa Quando o copo cheio Vale mais que qualquer boca Quer embaçar minha liberdade Passado que é presente Feche de brincadeira Quer ver a verdade Aqui não Não sei o que é pior Não tá fácil pra mim É expedindo pra voltar Esquema querendo assumir É expedindo esquema querendo assumir Espedindo esquema querendo assumir Não sei o que é pior Não tá fácil pra mim É expedindo pra voltar Esquema querendo assumir Espedindo esquema querendo assumir Vai, vai E pensa num problema Bom que eu tô E tá faltando tempo Ei, Maurício, bora jogar dama Do amor Que só aparece quando a gente tá de boa Mas como que é? Não Que qualquer povo eu sou branco, né? Não, 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 não É aqui, é presente Não, isso aí é É dama, pô É xadrez, moço Pássio pra mim, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir Não sei o que é pior Não tá fácil pra mim, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir, não sei o que é pior Não tá fácil pra mim, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir, aqui tá passando a propaganda do outro Não sei o que é pior Não tá fácil pra mim, é isso pedindo pra votar Esquema querendo assumir, não sei o que é pior Despedir, esquema querendo assim Na sua boca melhor intenção Mas nos olhos tem contradição Só que desse lado eu tenho coleção É que ser mulher não é fácil não Mas faz assim, vinte horas passa lá em casa Eu vou sim, pela cara não parece uma ala não Só tem uma simples condição Me leva pra jantar, me faz acreditar Que só quer me acompanhar Mas vem sabendo que cê vai dormir Sem ver a cor da minha lingerie Me leva pra jantar, me faz acreditar Que só quer me acompanhar Mas vem sabendo que cê vai dormir Sem ver a cor da minha lingerie Segura aí Na sua boca melhor intenção Mas nos olhos quem sabe faz ao vivo Só que desse lado eu tenho coleção É que ser mulher não é fácil não Mas faz assim, vinte horas passa lá em casa Eu vou sim, pela cara não parece uma ala não Só tem uma simples condição Me leva pra jantar, me faz acreditar Que só quer me acompanhar Mas vem sabendo que cê vai dormir Sem ver a cor da minha lingerie Me leva pra jantar, me faz acreditar Me leva pra jantar, me faz acreditar Que só quer me acompanhar Mas vem sabendo que cê vai dormir Mas vem sabendo que cê vai dormir Sem ver a cor da minha lingerie Segura aí Já balancei algumas camas Só que nenhuma delas Só que nenhuma delas balançou meu coração Até deitar na sua E acordar sabendo que lugar melhor existe não E eu que gostava de fugir E nunca ficava pra dormir E eu embora antes do sombre Que bom que o meu combustível acabou aqui Sabe quando é que a gente ama Quando a cabeça sai mais bagunçada Que a cama A gente ama Calma Calma Deita, rola Fica e mora A gente ama Calma Quando a cabeça sai mais bagunçada Que a cama A gente ama Calma Deita, rola E cai e mora Eita Eita Não dá nada não Já balancei algumas camas Só que nenhuma delas Balançou meu coração Até deitar na sua É acordar sabendo que lugar melhor existe, não E eu que gostava de fugir E nunca ficava pra dormir E embora antes do sol abrir Que bom que o meu combustível acabou aqui Sabe quando é que a gente ama? Gama, quando a cabeça sai mais bagunçada Que a cama a gente ama Gama, deita, rola, fica embora A gente ama, gama Quando a cabeça sai mais bagunçada Que a cama a gente ama Gama, deita, rola, fica embora A gente ama Gama, quando a cabeça sai mais bagunçada Que a cama a gente ama Gama, deita, rola, fica embora Gama, deita, rola, fica embora Foi só aquecer um pouquinho Deu certo Oh, vai Chegou o disco voador É o Droneson Sabe quando o tempo não te vejo Opa, amanharia Cada vez você mais não Mas eu gosto de você Vai, chama Porque A colheita do milho começa domingo, né? Sabe Começa domingo a colheita do milho Eu pensei que fosse fácil Vai, Gisele, vai Vai, vai De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Só você que me ilumina Meu pequeno talismã É grandinho? Como é dança essa? Eu me ilumina De te amar todas as manhãs E eu também também Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos O que é Brasil? Vai, saudade Diz pra ela Opa Diz pra ela Aparecer Joga pra galera que dá certo Vai Vai, saudade Ver Se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Pra você, Brasil Chama Vem Bora Um beijo pro grupo Que eu vou Meus amigos Da firma Maravilha O meu amadeus O meu amadeus O meu amadeus O meu amadeus Até agora Tchau de pra Deus Vai, deixa o brilhante sonhar Vai Bora, Brasil Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Meu pequeno talismã É diametista de que esse coração Como é doce essa rotina Aí, ó De te amar Vai, José Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos É assim, vem Vai, saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai, saudade Vê, se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Busca boa Um beijo Pro Leonardo Quem? Cléo de Bar Que que é isso? Cléo de Bar Ô Cléozinho Que saudade de você, cara Saudade O Cléo é engraçado Eles fomem do nada, né De repente Ô, velho O Cléo tá namorando? Eu acho que vou dar em cima dele Se ele não tiver Eu já beijei o Cléo na boca Não beijei, Maurício? Eu beijei de boca Gostoso demais Solteiro também, viu? Só fala em Bahia, Brasil Não, passa a mão na cabeça Não, agora E se ele cantar uma música Pati no pé do ouvido Ele cantar muito E ele é uma deles Você gostou do beijo dele? Oi? Beijo de novela Beijo de novela E indicador ninguém nota não, gente Não gosta de cara beijando Top Deixa eu te falar Na escala de era 10 Eu te dou 100, Cléo Beijão É sério mesmo Já beijei Beijo é bom demais Hein, Cléo Me ediciona aí no Instagram Manda um DM Fala Eu sou o Cléo Eu sou o Cléo E a gente pode começar, viu? E se ele tiver namorada? Aí finge que ninguém falou nada Presente de Deus Negócio de casado e namorando Não é presente de Deus Viu, Brasil? Alô, Baja Vai Bora Marina e Tchulo também, né? É nojentíssimo Vai tomar Beijo Tchulo Eu que achava que eu... É isso, né? Me dando bem, olha só que burrice Lembrei Aqui de fora tá tão frio Quanto as bocas que eu beijo As pessoas que eu beijo Pra piorar tem um casal sorrindo Parece que estão se divertindo Como é que eu pude abandonar Meu paraíso Tive que ficar cego Pra enxergar o que eu queria Apanhei pra aprender Que livre eu sou Quando eu me prendo a você Isso que eu tô vivendo Não é liberdade Eu já conheço todos os pares da cidade Na minha cama já passaram tantos Eu perdi as contas E não era amor A solidão tá me obrigando A ter vontade Uma vontade de voltar Pra trás das graves De um coração Que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo Tive que me gastei Pra enxergar o que eu queria Apanhei pra aprender Que livre eu sou Quando eu me prendo A você Isso que eu tô vivendo Não é liberdade Eu já conheço todos os pares da cidade Na minha cama já passaram tantos Eu perdi as contas E não era amor A solidão tá me obrigando A ter vontade Uma vontade de voltar Pra trás das graves De um coração E o coração que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo Pra esse sentimento Vem cá Vem cá Cadê você? Tô aqui pensando em você Jogado Sofrendo Vamos casar comigo Oi, louco Eu aceito É o quê? Fala baixo, moça Você tá doido? Você tá ao vivo, amor Do microfone Sendo pra pessoal Não me queima não Não, eu tô aqui Tô aqui curtindo vocês Você tá solteiro Ou namorando, Cleo? Eu tô Filha da puta Mentiu pra mim Eu quero namorar com você, ué Ao vivo Parece que deu eu Ao vivo Um a zero Alguém pegou alguém? Não, mas eu sim Gisele, deu ruim pra você Tá dando ruim É 28 anos Uma vez a mais Uma vez a menos Não faz diferença O bom é o quê? Que eu vou tomar o Abrama Ouvindo Luiz Maurílio E sofrendo como sempre Por quem? Por quem? Pelo pomonheiro Não, o homem aí, moça Vou sofrer hoje Cleo de bar Não, vai fazer o seu, filha Não, não é assim não Eu mexo nos suas gavetas? Mexi não Não mexo na minha não As minhas tá trancada, né? Mentira, Cleo Eu vou te ajeitar, relaxa Amor, te amo Beijo Tá? Moda a localização aí Que eu vou passar aí Mentira Ai, quem que eu tô enganando, gente? Beijo I love you, baby E Luiz Oi, bebê Te amo, cara Saudade de você O quê? Peraí O que é que tem? O povo não tá ouvindo Mas um beijo pra você Te amo, tô com saudade Espero que a gente se encontre Logo Beleza? Um beijo Um beijo Oi, bebê Tudo bem, cara? Eu tô bom demais Ah, eu tô bem, né? Tô vendo aí Você tá aí deitado Curtindo, né? Não tem como não entrar desse jeito Dentro do carro Que é errado Tá lindo, viu? Oi, amor Obrigado Oi, Vanessa Tudo bem? Bem com você Fala aí Quantos anos Você não vai querer saber Ah, Vanessa Não me deixa curiosa não, mulher É com você, Vanessa Então vamos lá Olha só, gente Chega pertinho Porque eu vou mostrar aqui pra vocês Olha O como que você vai fazer pra participar Pra levar este carrão pra casa Você vai baixar o aplicativo do Apecap do Bem Pode chegar Pode chegar pertinho Que eu gosto de mostrar O como escreve direitinho Tá vendo aqui, ó Apecap do Bem Esse daqui é o aplicativo Que você vai baixar aí no seu celular Pra poder ganhar muitos prêmios Tá bom? Nós estamos em várias lives Mas olha só Se você adquiriu seu título agora No nosso aplicativo Você pode ganhar Ainda hoje Olha só Esse carrão aqui maravilhoso Esse daqui que é um Mobi maravilhoso Perfeito pra você Agora Você ainda concorre Presta atenção Você ainda concorre Num sorteio No dia 12 de setembro Pra levar Um milhão de reais Olha Isso mesmo Você comprando um título Você concorre a essas duas maravilhas O carro dos seus sonhos E também aquele dinheiro Pra transformar a sua vida Tá? Agora nada cai do céu Né, meu amigo? Não venha me falar Que você aí sentadinho Acha que você vai ganhar Sem fazer nada Precisa baixar o aplicativo Precisa comprar o seu título De capitalização Live de amor Ceder o seu direito de resgate Ajudando o hospital de amor E pronto Você vai transformar a sua vida Imagina só Você pegando essa maletinha aqui Vou pedir pra ele mostrar Porque eu gosto dela, gente Eu gosto dessa maletinha Imagina você jogando Todo esse dinheiro pro alto Nadando em um milhão de reais É agora que isso vai acontecer Então corre Já pega O QR Code Tá na tela É só mostrar ali A câmera do celular Você vai baixar o aplicativo E pronto Olha só, gente Maurílio Oi Olha só O que você acha De a gente fazer uma chuva De um milhão de reais Com o pessoal Jogar pro alto Assim, pro nosso ganhador Vanessa, eu não vou te mentir, não Eu queria estar embaixo Eu também queria, viu Eu também queria Mas a gente não pode Gisele, você não pode Você já teve sua chance na vida Mas eu estou tentando de novo Vou jogar essa maleta E além de tudo Eu vou fazer o quê? Eu vou tomar a Paratudo E a Paratudo, você sabe o que que é? É pra todas as horas Pra aquele churrasco Pra aquele momento com a família Paratudo é tradição Paratudo é legítimo E combina com os brasileiros e brasileiras Combina com você Paratudo é raízes amargas Desde 1951 Tem a sua idade, Vanessa A minha Luísa A de todo mundo E tem muita história pra contar Então, bebam em casa Paratudo Mas bebam com moderação E entram no site Paratudo.com.br Não é não? Paratudo Eu não bebi Eu abri aqui Dei um cheiro Assim, porque É gostoso O cheiro é gostoso E Paratudo E Paratudo, né? Para tudo Dá uma travada no juízo E é imperial, Marília A gente fala Tá do ladinho É Paratudo Imperial Tô aqui do lado da Imperial A gente gosta de uma casa cheirosa Exatamente Você que gosta de sua casa limpa Sua casa cheirosa Pode contar com os produtos Da Imperial Mix Ou Imperial Plus Imperial Plus Desculpa, gente Imperial Plus Pode contar com eles Pra deixar sua casa limpa Cheirosa Maravilhosa Principalmente num momento desse Que a questão da higiene Foi mais imprescindível nesse momento Se você quiser deixar sua casa limpa Desinfetada Cheirosa Como é que é o... Não, e a casa limpa Cheirosa, maravilhosa Perfeita Os olhos do pai Os olhos do marido Tem que entrar no site Com mais brilho Perfume, tudo Você entra no site Da Imperial Plus .com.br Imperial Plus .com.br Pra adquirir os seus produtos Da Imperial Plus Você lembra de onde, Maurílio? Quando você fala de Imperial? Imperial, lembro da minha cidade Lembro lá da minha Imperatriz Um beijo pra todo mundo Imperatriz Mais uma vez, né? E aqui Eu quero aproveitar Mais uma vez O que eu perdi? E agradecer Desde a primeira live Que o pessoal da Cantagalo Tá junto com a gente Muito obrigado, Rodolfo Toda a equipe Da Cantagalo Que tá aí junto com a gente Obrigado mesmo Obrigado mais uma vez Obrigado aqui Ao Jamaica Que tá fazendo Um churrasco Maravilhoso Com os temperos Da Cantagalo E ele acabou de tirar Eita, rapaz Você vê A fala do Maurílio muda Na hora, moço Quando é comida O bicho entende Cara Não, mas Ei Tem que respeitar aqui O que ele tirou agora, viu? Tirou um lentãozinho Maravilhoso Corta pra nós aí, Jamaica Ó Nossa Senhora Rapaz, outra coisa não Mas comer eu gosto, hein? Eu gosto demais Você gosta dessa mulher? Gosto O que é de sua mãe? Ô Maurílio Oi Pensa, falou de bebida Falou de comida Falei Você pensa agora Esse evento todo Luísa e Maurílio Comida, bebida Griseldinha Eu Eu só consigo pensar em um lugar Só tem um lugar, gente Infinity Hall É, é óbvio Não, agora é sério Que é a coisa mais linda do mundo Não, é um espaço Que acontece, Luísa É um lugar pra eventos sociais E corporativos Que cabem de cem A mil pessoas Com a vista privilegiadíssima De Goiânia Então, se você quer fazer seu evento Vem conhecer Que é a Infinity Hall E já prometi Vou prometer de novo Vou fazer um evento aqui Depois que tudo isso passar Com o choro Essas maravilhosas Vai chamar Furacão 2020 Nossa senhora A cela era Furacão? Como que vai ser? Com vocês, Gisele Furacão 2021 Aí no final tem a voz do Big Fone Ó, presta atenção Aqui, aqui, aqui Ô, Diego Manda um arroba DiegoAlves7 Ô, Diego Eu não ia falar Diego Diego Gatinho Tá solteiro, Diego? É, espingada velha, menino Valeu, Diego negativo ali Aí saiu, gente Ô, Diego Henrique Para de ponduragem aí Para de ponduragem Então agora o próximo já manda Ou a próxima Entra no QR de co... QR code Alô, live.com.br Para dar uma olhada aqui, ó Eu vou Olha aqui, vem cá Vem cá, Luísa Vem cá, pra ver a cara do povo Você não quer show? Ó, a gente canta aqui A gente não vai... Ó, mas tem que enxergar algum, né, Gisele? Ó, ó, ó Ó, só O Maurinho vem comendo Come lá pra gente cantar, viu? A gente... Olha eu achando que eu sou do trio É o trio Eu quero Eu quero oferecer Não tá, moça Eu quero oferecer Esse leitãozinho aqui Que tá uma delícia Pro Ricardo Pra Paulinha Galera do grupo Comer, beber e amar Vocês estão perdendo Comer, beber e amar E cantar, amor Hoje vocês estão perdendo E cantar, pelo amor de Deus Esse leitão é que o homem Tá aqui no meu ouvido, viu? Manda um Alolive aí pra nós Vamos contar Mas o que eu sou caindo? Hum É, aquela puladinha de velho, não tem? Ah, moleque Tô sentindo uns sinônimos aí, viu? Sintônimos? Sintônimos de quê? De ginzinho, gente? Só os sintônimos É o gintônico É o gintônico É o gintônico É o melhor chá do Brasil, moço É o melhor chá do Brasil Vai Vambora Pera aí Vai, Bahia Ixi Comer de novo Então tá, desculpa aí Foi sem querer Eu me emocionei Vai Mandar essa música Para minha família Para os meus amigos Quando o tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver Espinhões É como ter mulheres Seis bilhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar E o sentido da vida Encontrar Quem pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Essa música é linda demais Quem revelará o mistério Que tem a ver E quando segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste A tristeza Me indicando Um sorriso O cego procurando A luz A imensidade Do paraíso Quem tem amor Na vida Tem sorte Quem na fraqueza Sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar O amor é feito De paixões Quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Vai, louca Não aprendi A dizer adeus Não sei se vou Me acostumar Olhando assim Nos olhos teus Sei que vai ficar Nos meus A marca desse olhar Não tenho nada Pra dizer Só o silêncio Vai falar Por mim Eu sei guardar A minha dor Que apesar De tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores Vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que serem tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas olhar Se a Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vivam São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas olhar Se a Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Já tentei te conversei De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabaste tudo de uma vez Fiquei perdido Sem você no meio de um deserto Me perguntando Me perguntando se ainda sobreviver Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha alusão Eu preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais Você quer Da minha vida E falta tudo é sofrimento Prazer em conhecer vocês Sei que é tarde demais Pra se arrepender De nada adianta Procurar dez mil desculpas Ô, Thelminha Ô, Manu Ô, Manu Aprenda a gostar de sertanejo, porra Ah, elas já gostam, né? Estou, né? Vai? Um EP Sertanejo, né, Manu? Um EP de sertanejo Pessoal que eu te peça, por favor E a Thelminha vai dançar, amor É Porque a saudade está quebrando O que resta Da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços Dentro do meio do coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo Depois de tudo está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida É música, minha Eu vou levantar, mas deixa eu chamar a ambulância Ah, só Ô, Vanessa! Cadê você, Vanessa? Tô aqui! Olha só, gente! E aí, vocês aí de casa já aproveitaram a oportunidade Pra concorrer pra levar esse carrão pra casa? Ainda dá tempo, hein? Mas tem que pegar agora o seu celular Baixar o aplicativo Apecap do Bem Tá aqui, ó! Tá na dúvida como escreve? Escreve assim, gente Apecap do Bem Baixou o aplicativo Você compra o seu título de capitalização Filantropia premiável Live de amor Cede seu direito de resgate Ao hospital de amor E pronto Você está sendo solidário E estará concorrendo Presta atenção, hein? Pra levar hoje No finalzinho da live, ó Este carrão maravilhoso Você vai levar pra casa, hein? E você ainda vai concorrer também Na live do dia 2 Aliás, desculpa Do dia 12 de setembro Pra ganhar um milhão de reais Então, vou repetir, hein? Você, com o mesmo título que você comprar agora Você pode concorrer E pode ganhar estes dois prêmios Hoje, você pode ganhar este maravilhoso mob zero quilômetro E no dia 12 de setembro Você pode levar um milhão de reais, tá? QR Code já tá na tela Gente, mais fácil impossível Aponta ali o celular Joga energia positiva Acredita Porque eu tenho certeza Que você vai levar este prêmio pra casa Compre o seu título E lembrando, gente Quanto mais títulos você comprar Maior a sua chance de mudar a sua vida Porque este passo depende de você acreditar Depende de você dar aquele passo com vontade E quanto mais títulos você comprar Mais chance você tem de levar este carrão E também um milhão de reais E é isso aí, gente Vamos, gente Vamos comprar Cuidado, moço Aproveitar esta oportunidade Porque eu aproveitei a minha Como vocês falaram tanto aqui Tá certo A minha oportunidade É no começo do ano E agora eu tô aproveitando Comprando estes títulos E, inclusive, eu quero aproveitar este momento E agradecer a todos os nossos colaboradores A Imperial A Para Tudo A Cabaré A Brahma O Zin Jim A New Master A Cantagalo A próxima A própria Não, cantor não O que eu sou? Apresentadora A Infinity A Infinity Que tá promovendo este evento Maravilhoso E aos Não, não, não Não Eu quero aproveitar Não, não, não Ele que tá falando no meu ouvido aqui O tempo todo É o Henrique Que, inclusive, parece o Henrique e o Juliano Quero agradecer ao Henrique Me salva E me salvou na casa Eu pedi tanto S de saudade Não foi à toa Não foi à toa Foi pra me levar a momentos maravilhosos que eu vivi Com a minha amiga Thaís que tá aqui Aproveitando E vocês são maravilhosos Esse é só o começo Foi o primeiro French Tops do Twitter Vocês merecem o mundo Obrigada, meu amor E não acabou não Eu tô te falando agora que tá brigando na minha cabeça Vou tirar aqui Pra agradecer a todo mundo A esse músico maravilhoso que tá aqui A essa produção Olha só Vamos filmar agora Quem tá mandando sou eu, Henrique Já tirei aqui Vamos filmar todo esse evento que tá lindo Goiânia tá aqui atrás E música salva E lá dentro eu pedi muito Vocês estão com essa saudade Quando eu saí a Luiza falou pra mim Obrigada, Gisele Mas você não tem que agradecer a mim Eu que tenho que agradecer a vocês Que vocês são maravilhosos E é só o começo de novo não tô repetindo É só o começo dessa carreira linda, gente Obrigada Vamos fazer o quê agora? Ninguém quer palestrinha Cara, você não É sério A gente acertou na pessoa Você é massa demais Você é diferente do jeito que você é É diferente do seu jeito de ser doidinho É É Agora Se é de verdade, então o preço eu sempre pago Manu, baby Vamos cantar agora? Bora 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 Não, assim, eu queria dizer que todo mundo aqui Que a Gisele agradeceu a galera da equipe Todo mundo que tá aqui Fez o teste Todo mundo Deu negativo Negativado Então Graças a Deus, amém Que vive todos nós aqui Então É isso Vamos embora De música Vai Não dá Eu não consigo comigo mesmo Maurílio Me tira de pé de mim, namorado É sério Tô falando sério Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mente que eu fiz O que acredito No seu coração Conte uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou E a vida inteira Você me esperou Faz o seu sorriso Pra me ver feliz Sou um beijo E nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha Estrela perdida Sou um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Mente que eu Mente que eu Fiz o que acredito No seu coração Bote uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou E a vida inteira Você me esperou Faz o seu sorriso Pra me ver feliz Sou um beijo E nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha Estrela perdida E encontrar a minha Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Muita coisa Ah, eu sei A gente compartilha De muitas coisas Que a gente gosta Fez algum sentido Isso que eu falei? Hã? Pode crer Sim, né? Sim, pode crer Eu não sei a letra Dessa direito não Mas eu... Vou mandar, Luísa Pelo amor de Deus O vídeo Galera, ainda dá tempo De você Adquirir o seu... O seu... Como é que é o nome do negócio? Título de capitalização Título de capitalização Obrigado, Luísa Muito obrigado, Luísa Palavra é difícil, moço Isso é sensacional Fala aí, capitalização Mas é muito difícil Capitalização Agora fala, casa suja e chão sujo Rápido Tive casa suja Um milhão de reais Casa suja e chão suja Falando agora Nesse momento Trouxe Você pode ganhar esse carro Maravilhoso, vermelho, perfeito É um milhão dia 12 de setembro Vai lá, Vanessa Meu Deus É isso aí, gente Já deu show aí É pra vocês entenderem Que, ó Precisa baixar o aplicativo Agora do APCAP do bem É esse aqui, ó Baixou o aplicativo? Você já compra o seu título De capitalização Filantropia premiável Live de amor Dou o seu direito de resgate Ao hospital de amor E pronto Você já pode concorrer A muitos prêmios Hoje Com o mesmo título Que você vai comprar hoje Vai concorrer esse carro aqui, ó Que você vai levar sua família Pra passear Vai levar os amigos Vai, de repente, usar pro trabalho Pro que você quiser, tá? Você pode ganhar ele hoje Só que com o mesmo título Que você adquiriu agora Você também concorre No sorteio do dia 12 de setembro E você pode levar nada mais Nada menos do que Um milhão de reais, gente Então a oportunidade Ó, tá acabando, hein? É agora que você tem que correr Pega, aproveita o QR Code Já vai Compre o seu título Ajude o hospital E concorra Gente, não perde tempo Adquira agora o seu título De capitalização Pra poder ganhar esse carro Lindo Esse aqui, ó Hoje Vai ganhar esse carro Hoje Eu só comprei ele Porque eu não sei dirigir E no dia Isso é o de menos Com o seu um milhão Depois você paga alguém Pra te ensinar É, Vanessa, visionária do caralho É, mas é isso aí mesmo Tem que ter Vanessa, sempre um passo na minha frente Impressionante E no dia 12 de setembro Você tem a oportunidade De ganhar um milhão de reais Vambora de música? Essa é a música de Cabarém Oh, minha avó que gosta Minha avó gosta de... Fez na voz Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Vou olhar a letra Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Alô, ventão! Você que curte aí, ó! Chama! Cezinha! Adagador! O assunto Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bem bom Fica chato Valente Tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Nessa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Se me deitar no chão Eu vivo deitada Bom demais, João É legal Cadê? Vamos fazer aquelas lá que nós É... A gente com a gente mesmo Agora é nóis que é nóis Vamos fazer aquela Que que... Que 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 é? Bora Não, peraí É boa também Quer fazer ela primeiro? Bora fazer ela Faz pra mim Nossa, rapaz A hora que eu falo no copo Peraí Deixa eu tomar só um... Um golem do meu chá Não, né? Não, achei que você ia participar, ui Do movimento Sensual Galera aí de... Imperatriz que viu muito Esses momentos Lá na New It Lá na New It Bora Lembra Vou procurar Não esquecer De tudo que eu já fiz Ainda posso fazer Por você Por você Por você Lembra que fui eu Não esquece que fui eu Que te amou demais Desde o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir Adivide eu sei que também sente falta Dos dias difíceis da falta de grana De pipoca e filme todo fim de semana Eu ia de comédia Você sempre de drama Um colchão na sala Nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme não chegou ao final A gente apagou A gente apagou Bem na briga do casal E depois De discutir vários assuntos Era um beijo de amor Era um beijo de amor E terminaram juntos Lembra que fui eu Não esquece que fui eu Que te amou demais Desde o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir Adivide eu sei que também sente falta Dos dias difíceis da falta de grana De pipoca e filme todo fim de semana Eu ia de comédia Eu ia de comédia Você sempre de drama Um colchão na sala Nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme não chegou ao final A gente apagou Bem na briga do casal Bem na briga do casal E depois De discutir vários assuntos Era um beijo de amor Era um beijo de amor Era um beijo de amor E terminaram juntos A lua de ação Estou louco bicho Essa fera ai Agora é a população Que vai fazer pra vocês Henrique mais uma vez brigando comigo Que to entorpando tudo Quebrando todo o protocolo Não de segurança Viu gente O bichinho não ta fazendo nada E agora nós vamos de uma outra música maravilhosa Gente eu peguei meu kop Nossa, eu duvido que eu tô lembrando dessa. Peraí. Peraí, peraí. Eu tenho que dar mais um... Dar uns três. Peraí. Também vou. Tomando meu chá. Maravilhoso. Chazinho. 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 É, chazinho. Ai, Griselda! Griselda da pamonha! Gostoso. Griseldinho. Peraí. Peraí. Eu esqueci você. Tô ligado em plena madrugada e te acordando pra dizer que eu esqueci você. Eu nem me lembro mais que o seu beijo tinha gosto de saudade, o seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais. Eu te ligo na mesa do bar e você já cansou de escutar que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar. Se ainda guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular e carrega comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar. Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci. Eu esqueci você. Tô ligado em plena madrugada e te acordando pra dizer que eu esqueci você. Eu nem me lembro mais que o seu beijo tinha gosto de saudade, o seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais, eu te ligo na mesa do bar e você já cansou de escutar que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar. Se ainda guarda o lembrança de nós, na memória do meu celular e carrega comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar. Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci. Tudo isso é pra você lembrar, lembra do meu celular e carrega comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar. Não é, Luzia, não. É sério? Sério? Rapaz. Um beijo pra galera do Twitter que tá assistindo aí, ó. Galera do Twitter. Obrigado. Hoje fomos um dos assuntos mais comentados, né? Muito tempo em primeiro lugar. Muitas horas, bebê. Muitas horas em primeiro lugar. Horas, respeita. Obrigado. Tá igual agora, nós. Você quer o quê? Luiz Maurílio? Luiz Maurílio Gisele ou Luísa? Porque tem vários aqui pra escolher. Tem vários. Ela é ela. Respeita. Respeita, caralho. A vovó do... Respeita, caralho. Agora, nesse momento, depois de ficar... Foram quatro horas de live que o povo tá pedindo mais. A Luiz Maurílio continua em quarto lugar nesse momento. Aí, ó. Arrasou, rapaziada. Depois de horas em primeiro lugar. Quatro horas, né? Gisele e Luiz Maurílio ficou também por algumas horas. E a Luísa, tá famosíssima, Luísa. Você tá famosa. Estourada, cara. Estourada que eu ia falar. Estourada. Estou errado um pouco. Você tá estourada, amor. Estourada. Não tá... Respeita. Explodiu. É, foi o... Maribondo pegou a minha língua. Explodiu. Vai. Talvez eu erre, mas... Tudo bem. Luísa senta igual a menina. Pode sentar do jeito que você quiser, Luísa. Ô, Anuco! Menina, senta do jeito que quiser, né? Não, Maurílio? É isso aí. Isso é verdade. Só pra lembrar pra todo mundo que tá assistindo. Obrigada. Não tem jeito de sentar. Não. Obrigada, linda. É isso aí. É isso aí. Se você vier, pro que der e vier, convido. Eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for. Esse tanto, esse tão grande amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Mãe, te amo muito. Se você é pro que der e vier comigo. Eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Numa praça na beira do mar. Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Numa praça na beira do mar. Comigo Deixa eu fazer um Deixa eu fazer um, Abaia Fazer um aqui Depois eu vou fazer outro Vala minha Nossa Senhora Vala minha Nossa Senhora Vala minha Nossa Senhora Vala minha Nossa Senhora É a solução, né? Tira do ouvido pra Henrique parar de brigar Essa menina é péssima influência Tô fazendo nada Parece o Pedestares Pedestes, Cláudio Pedestes, Leiras Pedestes, Nery Não quer fazer com o outro ali, não? Ah, não É a mesma coisa Cara, ele não gosta Não gosta? Não entendi não, mas tá bom É Um alô aqui pra esse cara especial Que é o André Especial Especial é pizza de calabresa O André é maravilhoso, mano Ah, você tá doido? Será assim, rola? Hum? A música linda demais Mas mentira É mentira Pedi pra Deus abençoar a sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na docida Que vocês viajem o mundo Conheçam o povo De tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amor é deixe aí É saber sair de cena É ficar longe pra longe causar nenhum problema Amor é deixe aí Te desejo bem e só Que você tenha uma boa memória Só pra poder lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh 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 Perdi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amar é desse aí É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Amar é desse aí Te desejo bem E só Que você tenha uma boa memória Só pra poder lembrar Que comigo ia ser bem melhor Muito melhor Alguém foi comigo? Não sei que foi Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa Aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Que tudo era pra sempre Sem saber O que ficou O que ficou Quando penso em alguém Voltar pra casa Voltar pra casa Estamos indo Estamos indo De volta De volta Pra casa Agora Agora Aqui Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me 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 ama Quando bebe Diz que me Diz que me Diz que me Diz que me Disque-me, disque-me, disque-me Disque-me, disque-me, disque-me Disque-me, disque-me, disque-me Galera Faltam 5 minutos Para acontecer o sorteio Desse maravilhoso carro Alô Vanessa Alô Vanessa Estou aqui gente Então vamos aproveitar esses 5 minutos Porque olha, passa rápido Mas você aí de casa não vai perder essa oportunidade Eu tenho certeza disso Então aproveita Porque dentre 5 minutos dá para você comprar muito título de capitalização Você dê muito direito de resgate E concorrer para levar 1 milhão para casa Hoje você pode levar esse carro aqui Esse Mobi Zero pode ser seu hoje Mas com o mesmo título que você comprou Agora você ainda concorre No dia 12 de setembro Para levar 1 milhão de reais para casa Então aproveita São os últimos 5 minutinhos Então dá para você ligar para a família Indicar para todo mundo Todo mundo torcer junto Porque hoje você vai mudar a sua vida Eu quero ver você aí de casa Levando 1 milhão de reais Na nossa live do dia 12 de setembro E hoje levando esse mó Aplicativo gente Apecap do bem É só você baixar esse aplicativo Tá bom? Aí você vai comprar o título de capitalização Filantropia premiável Você vai fazer a sua contribuição Cedendo o seu direito de resgate ao hospital de amor Vai salvar vidas Vai ajudar muitas crianças e adolescentes E claro vai concorrer a esses prêmios maravilhosos Então baixe o aplicativo QR Code já está na tela Agora nós queremos vocês participando Tem que aproveitar Porque é uma grande oportunidade Dá uma olhada de novo Esse é seu carrão Estou falando que é seu Porque é seu Você vai levar hoje aqui nessa live De presente Mas para isso tem que comprar o título de capitalização Tem que ceder o direito de resgate Para concorrer E esse 1 milhão Esse aqui tão desejado Esse daqui É no dia 12 do 9 Que você pode levar para casa Já baixou o aplicativo? Se não baixou está na hora Claro Vanessa E não espere Três meses Para tentar levar para casa Esse 1 milhão Como eu fiz E esse carro zero maravilhoso Vermelho Que é uma das minhas cores preferidas Esse Fiat Mobi Maravilhoso Vamos jogar esse dinheiro para cima No dia 12 de setembro Vamos Não é não Luísa? Você quer ou não quer jogar dinheiro para cima? 1 milhão de reais moça Inclusive eu nunca nem vi isso A única coisa que eu ganhei na vida Eu quero falar agora Para quem não viu o programa Eu já ganhei duas bicicletas Não, eu ganhei um galeto assado Eu e mais cinco pessoas Na igreja lá em Piaçu Sabe o que eu fiz? Comprei o gerente debo povo Que isso aí é mais caro Do que o galeto assado Que era 2,50 na época Eu ganhei duas bicicletas Foi Jesus Eu não sei como é que eu ganhei Ou seja O que eu ganhei do Big Brother Foi apresentar essa live Que vale mais que 1 milhão e meio E o próprio programa E é mentirado que eu estou cantando aqui Não é não gente Vamos lá Agora eu vou fazer o que? Vai você ama Você quer cantar o que? Até porque minha dupla volta Não, olha só Antes de tudo isso Vamos quebrar o protocolo Vamos agradecer Quem está em casa Assistindo essa live maravilhosa Que é maravilhosa mesmo Mais de 4 horas cantando Quem aguenta? É só Luiz e Maurílio Não ou não? Não, não tem mais gente O Maurílio está voltando aqui agora Voltando aqui agora 4 horas de live E o povo do Twitter está querendo mais Cheguei Vocês estão no 4º lugar mais falado Vocês estão mais falando Que a minha avó Que a minha avó fala, viu? O que? 4 Falando, o povo está falando de vocês Falando, falando, falando Falando Você acha que é fácil falar? Já está indo para 5 horas de live E o povo está falando ainda Vocês não desceram nem para o 5º lugar do Twitter Caralho Vocês estão no 4º lugar falando Ou não? Que bom que tem gente aí Que está deixando a gente Nos trending topics aí do Twitter Que bom que tem gente assistindo ainda E assim O povo quer mais, moço Trending topics Bora, bora cantar Bora Topics Vamos para cima Bora, vai Tem que agradecer a quem? Pôr do Maranhão Peraí, peraí, peraí Dia 26 de julho A gente vai participar de uma live de um cinema Junto com nossos amigos Vitor e Luan Alô, Vitor e Luan Alô, Viteira 26 Alô, Luazeira 26 estamos com vocês, beleza? Dia 26 de julho E vai ter mais uma galera massa Então fique ligado Nas redes sociais Um abraço para o Gabriel Formiga E toda a galera do Multicine Que vai fazer essa live, viu? Vamos estar juntos, beleza? E dia 31 de julho A gente vai ter uma live Na Band A gente vai fazer outra live Na Band Junto com os nossos amigos João Neto e Frederico Isso aí Vai ser massa demais Então dia 31 de julho E dia 26 de julho Não perca Live com Luiz e Maurício Isso mesmo Beleza? É nóis Vai, vamos apagar Vamos embora 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Aô, o Rosimbão E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta Desta É sempre assim Quem ri por último Rui melhor Desta A vida é isso E o mundo vem Dá muitas voltas Talvez Onde a gente vai Se encontrar E eu sonhei você chorar Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Acontece Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber E deixou até pensando Quer que eu volte pra você Ah, tô falando boa E desta Eu hei de ver você batendo em minha porta Desta É sempre assim Quem ri por último Que melhor Desta A vida é isso E o mundo vem Dá muitas voltas Talvez Em uma delas A gente vai Se encontrar Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para não me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me... Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim? É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar Nunca mais Eu vou provar Do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor Sozinho E se for Mais fácil pra te perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente O amor As vezes só confunde a gente Porra, não tô sabendo, velho Com você pode ser bem diferente O coração Qual o que é? O coração O coração Pelo amor de Deus Não confia em mim, não Não confia em mim Bom, é Bom demais Acelera O beijo do grupo da firma O beijo do coração O beijo do grupo da firma Vambora de Quer saber? Pode subir Hoje eu não tô bom não Tô incrível E você ligou O modo Tô nem aí De novo Acho é pouco Pra mim Que aceita você Depois que já avisou Que pra cidade toda Já me envelhou Aproveita É a última vez Que vai fazer o mal Que já me fez Eles podem subir Pode subir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Não vai entrar Pode subir Pode subir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida De novo Pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Cara, falsona do caralho Aproveita é a última vez Que vai fazer mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que eu me arrumar Dá minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar Ah, 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 ah E pode sumir Eu vou me proteger Pode sumir, gente A nossa vida é amorosa, é bagunçada, mas se tem uma coisa que não é bagunçada é sorteio, não é não? Com certeza, viu? Já viu o desenho da formiga atômica? Eu já tô aqui, Vanessa Oh, vocês dois Ei, vocês já viram o desenho da formiga atômica? Não, mas eu posso estar vendo Mas eu posso estar assistindo Aqui Deixa o homem doido aqui, vem o homem É formiga atômica aqui, ó Bagunçada é a nossa vida amorosa, né? A sua não, porque a sua tá doce Mas, né? Nossa vida amorosa é bagunçada Mas se tem uma coisa que não é bagunçada A sua não, então tá A minha vida amorosa Que tem uma vida amorosa, bagunçada é a minha Mas, o que não é bagunçada é o nosso sorteio desse carro maravilhoso, perfeito anotatório E de toda a sociedade Quero esse negócio Vem, gente, vem cá pra cá Vem pra cá Vem com a formiga atômica Vem aqui o Maurílio com esse casaco maravilhoso Proteção é tudo Vamos Cheguem pertinho, porque chegou o melhor momento, né? Vamos sortear Olha, deixa eu ficar aqui dentro do carro, hein? Pra dar sorte pra pessoa Porque a gente tem um Big Boss que manda na gente Pode ficar no carro ou não pode, Big Boss? É o quê, mano? Vou O Big Boss fala o quê? O Big Boss Fala, Big Boss A gente também tem um Boninho aqui É E a gente tem um sorteio pra fazer Eu não sabia que o Boninho era chato desse jeito Eu também não sei, mas eu amo ele Cara, você é gente boa, mas você é chato pra cacete Te amo, cara Um cara que carrega o nome do melhor estado É Podemos fazer? Vanessa, cadê você? Vamos, que eu tô ansiosa Eu quero entregar esse carrão maravilhoso Vou explicar mais uma vez pra você que não pegou a explicação É o seguinte, gente Quem participou, entrou no aplicativo Apecap do Bem Que é esse aqui, ó Comprou o título de capitalização, filantropia premiável, live de amor E aí tem o direito de participar do nosso sorteio Porque cedeu o direito de resgate ao Hospital do Amor, né? Aí o que acontece? Hoje as pessoas estavam concorrendo pra levar esse carrão maravilhoso Já vai com tudo dentro, gente Pode levar pra casa Leva todo mundo Esse Mobi aqui, ó Vai pra sua garagem Agora, tá? Agora tem também a possibilidade de você levar no dia 12 de setembro Um milhão de reais, ok? Então vamos ao sorteio a partir de agora Gente, estão confortáveis aí? Estão Ótimo Ótimo Tá lindo Posso 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 sortear Vanessa Corsato A gente quer ressaltar que nem tudo que tá no carro não vai, viu? Lógico que dá Vamos ligar Vamos ligar Mas só pra avisar que nem tudo vai no carro, viu? Eu e Isma Aurilha, a gente não vai Não, tinha aqui todo mundo Depende Oi, vencedor Estamos aqui no seu carro Pelo menos pra dar uma voltinha, assim Pra deixar ele animado, entendeu? Vai todo mundo É porque tem pé do Corona, não pode O negócio de contar Tudo bem, é um vale-passeio É pra depois Não Ele tem um vale-passeio com nós três Se ele aguentar Porque nem eu aguento Me aguenta Vanessa, vamos sortear? Vamos sortear Então, bora lá Caio Pelo amor de Deus, Vanessa Quem é o vencedor? Vamos lá Caio, pode girar Gira, 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 gira Olha, primeira dezena, número 84 Segunda dezena, 94 Terceira dezena, 27 Nesta ordem E quem será? 8, 4, 9, 4, 27 Isso aí, vamos lá Quem será o ganhador? Pode virar, Caio Olha, número do título 349.427 349.427 E olha só A ganhadora foi a Vilda Aparecida Rossi Cotrim Nossa, gente Vilda Lá de São Carlos, São Paulo Alô, Vilda Parabéns Você acabou de ganhar um Fiat Mobi Easy Zero Kilômetro Então, olha só Vou ler rapidinho aqui de novo Só pra cadastrar, tá? Então, ó Número do título 349.427 Bairro Vila Morumbi Cidade São Carlos, São Paulo Nome da ganhadora Vilda Aparecida Rossi Cotrim Parabéns Vilda, parabéns pra você E você ganhou um Um vale-passeio com a gente A gente vai dar um passeio Junto com você Nesse seu carro novo É o seguinte Você ganhou o carro Zero Kilômetro Com o vale-passeio Pra depois você dar uma volta com eles Mas você ainda tá concorrendo, Vilda No sorteio do dia 12 do nove Pra ficar milionária, hein? Exatamente No dia 12 do nove Você vai concorrer a um milhão de reais É isso aí Vilda, além de você ter ganhado o carro Você ainda vai concorrer a um milhão de reais Quando que isso acontece normalmente? Não acontece? Não, não acontece Aqui tem data marcada Gente, dia 12 de setembro Nós teremos um novo milionário Vilda, não é que é a Vilda de novo? Será? Já imaginou? A gente tem que ter muita sorte, né? Mas aqui pode tudo E ó, pra ganhar um carro E no dia 12 de setembro Ainda participar de um sorteio De um sorteio, né? Um concurso de um milhão de reais É só no APCAP do bem Exatamente Então baixe o aplicativo Porque nós teremos outras oportunidades Onde você ainda pode concorrer Pra ganhar um milhão E outros carros e outros prêmios Exatamente Faça como a Vilda A Vilda ganhou Você garanta o seu título de capitalização Do APCAP do bem E concorra a um milhão de reais É isso aí Gente, obrigada, viu? Obrigada a vocês Muito obrigado, Vanessa E é isso aí A gente vem em outra live Enquanto vai ligando pro vencedor, né? Ah, é Vamos ligar Vamos começar a agradecer Daqui a pouquinho Então, beleza Enquanto a Vilda não atende Vamos ligar pra Vilda Enquanto a gente tá tentando A ligação com a Vilda Queria agradecer A toda a equipe da Workshow Nosso escritório Queria agradecer o Vander Toninho O Felipe A Daniela O Matheus O Gustavo O Weasley Que é o nosso Nosso produtor musical Queria agradecer toda a equipe Queria agradecer o pessoal do vídeo Caverna Filmes Galera da Luz Tomate Iluminação Quem fez esse cenário maravilhoso aqui pra gente Foi a Silvestre Decoração Agradecer o apoio aí do Henrique Bahia Agradecer o nosso produtor geral André Abraão Muito obrigado Agradecer Produtor musical O Weasley O Weasley Felipe Agradecer a banda Todo mundo Muito obrigado Mais uma vez Por estar junto com a gente É... Estar junto com a gente assim Altos e baixos Está todo mundo junto Agradecer a galera da equipe técnica Holds técnicos Todo mundo Queria agradecer a galera da King Foods Que forneceu Toda a carne aí pra gente fazer o churrasco Queria agradecer a LD Estamparia Agradecimento especial ao João Lá do escritório Que é o cara que aguenta eu no ouvido dele o dia todinho João do nosso digital Um beijo pra você, cara Obrigado Papai Vandão I love you, baby O Vand vai perguntar amanhã O que eu tava de capacete Mas é proteção Agradecer O backline também Que a gente usou O microfone Fone Transmissor Tudo WF Backline Precisou de backline? Ixi Só falar com o pessoal da WF Backline Que você vai ter Os melhores equipamentos Não do Brasil Mas do mundo Isso é mesmo Alô, bomba Beijo pra você Daniela Entre tapas e beijos Às vezes te odeio Às vezes te amo Mais te amo Do que eu te dei Falei isso pra ela Vilda É Vilda, moço Oi, Vilda Tudo bem? Oi, tudo bem Vilda Eu queria Eu queria Você tá sentada? Eu tô Eu queria Assim, te dar uma notícia Muito boa Muito maravilhosa Que você Acabou de ganhar Um Fiat Mobi Zero quilômetro Pelo Apecap do bem Nossa Que bom É E você Que bom Ela falou Tá feliz Ah não, Vilda Sério? Ela já sabia Chegou o carro Chegou o carro 40, 50 mil Vilda Eu, hein Respeita Vilda Muito obrigado Por você ter participado Da nossa promoção Aqui Do Apecap do bem Muito obrigado Por você ter contribuído Com esse título De capitalização E você está concorrendo No dia 12 de setembro Você está concorrendo A um milhão de reais Beleza? Quem tá falando? É Você está falando com Oi, Vilda Peraí Você não tá assistindo Liga a televisão E no YouTube? Poxa vida Não tava Eu tava cuidando do meu pai Uai, Vilda Mas como assim, Vilda? É verdade, Vilda Liga a TV Você tá na televisão agora Liga no YouTube Agora E no canal Da Luísa e Maurílio Ah, eu vou ligar Liga aí, ó Pra você ver O seu carro novo Tá piscando O seu carro novo Vermelho Com a Vanessa Linda, maravilhosa Do lado Toda de preto Perfeita Você deve ter comprado Pelo aplicativo direto Mas coloca aí No YouTube Coloca no YouTube Agora Que você vai ver Você vai ver É a live mais aleatória do mundo Tu ganhou um carro Tem uma menina de capacete O cara te ligando Tá tudo errado Gente, peraí Deixa eu só explicar Pra gente mostrar Que o aplicativo funciona Vai, Valência Deixa eu só explicar É que assim Valência Explica pra gente Nós mandamos mensagens Pra todo mundo Durante a semana inteira Avisando que ia ter o sorteio Provavelmente a Vilda Viu a mensagem Recebeu E comprou pelo aplicativo Mas não estava assistindo a live Mas ela participou Da mesma forma Foi uma das ganhadoras Aliás, foi a ganhadora E, Vilda Você tá concorrendo Sim, pra ganhar esse um milhão Parabéns, viu? Ô, Vilda Pensa melhor Que você não imaginar Coloca aí no YouTube No canal da Luísa e Maurília A gente tá ao vivo No YouTube Luísa e Maurília Eu sei que é difícil, Vilda Mas tenta Luísa 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 Tem uma doida no capacete Uma doida falando aleatório Além de você ter ganhado um carro Você ganhou um vale Um vale passeio Junto com a gente Ah, você vai passear com nós Foi no corongo Você assiste o Big Brother? Você já tá no YouTube aí, na live? Cadê? Vou ser o carro pra Vilda Olha seu carro novo aí Ô, Vilda Vilda Devolva as minhas É vermelho Me dou com acide Saudade Esse carro aí da live é seu Esse é seu carro, Vilda Chega de Uber, porra Caiu a finça, viu? Sim, tem um delay aí É tudo real, Mora É tudo real Mas, Vilda O carro é seu Vilda, mais uma vez Parabéns pelo seu carro novo Parabéns por você ter conseguido Ganhar o carro E você está concorrendo A um milhão de reais No dia 12 de setembro Beleza? Parabéns Um beijo pra você Obrigada Viu? Que Deus abençoe E até logo Não, até logo não Tem viagem A nossa viagem Não, pois é No dia que ela pegar o carro A gente vai dar uma voltinha com ela Depois disso Não é voltinha Maurílio Depois desse rolê hoje Quatro horas Não é voltinha, Luiz É a palestrinha Palestrinha Com a Vilda No Mob Dentro do Mob Maurílio O rei da palestrinha Vilda O carro vai ser entregue Na sua casa Em São Carlos Viu? Ah, tá bom E ela vai acelerar Muito obrigado, Vilda Um beijo Tchau, Vilda Viga com Deus Tchau, tchau Obrigada Vocês também Tchau, tchau Amém Tchau Agora ela vai desligar Falaram que eu ganhei um carro Mentira Ó, por favor Agora quero um minuto de atenção Tô quebrando todos os protocolos Me diga Agora o Henrique Tá mandando vocês agradecerem Gisele Que eu tô ouvindo aqui tudo Ah, agora Porque ele agradeceu tudo Ele ficou agradecendo Eu fiquei Vai agradecer a apresentadora E eu Ele agradeceu todo mundo Não, pois eu queria agradecer Aqui a Vanessa Por ter feito Toda Essa apresentação Com a gente aqui Do sorteio Muito obrigado, Vanessa Muito obrigado, galera Do Apecap do Bem Obrigada Um beijo pra vocês E espero contar com vocês Também na próxima live Com certeza, nós que agradecemos Obrigada, viu? Foi um prazer Eu que agradeço Muito obrigado Queria agradecer Obrigada, Vanessa Dizendo Fala a palavra, não Vanessa, fala a palavra Que é difícil Que eu não consigo Minha língua dá um E olha que minha língua dá Três voltas Na piscina do bebê Que tem 80 metros quadrados Presta atenção Título de capitalização Título louca aí Pelo que eu ver é premiável Capitalização Título de capitalização Premiável Capitalização, gente Não é tão difícil Gisele, devagar Título Valo, meu Deus do céu Capitalização É fácil Você treina em casa Uma hora sai, Gisele Uma hora sai Aí você posta no Instagram Pra eu ir lá e curtir Beleza? Capitalização Título de capitalização E é o melhor Sabe o que é? Título de capitalização Você ganha, bebê Que é 12 Acelera A Vilda lá Esperando nada da vida, moço Não esperava mais nada da Vilda Ela não é a Vilda Vai nem ser o nome dela Tá? Acredito Então agora Vamos falar de palestrinha É Eu sei que você olhou na minha cara E falou Eu não torci pra você Não tem problema Cara, eu não disse isso Eu não disse isso Maurílio? Eu não disse que eu não torci pra ela Eu falei que eu tinha torcido No início do programa Por Vitor Hugo Porque ele era o cara da minha terra Então eu tinha que... E depois? Pra quem que ele torceu? Eles se parecem Ontem eles se ligaram Eles são fofinhos demais Da conta É É gêmeo ou não? Hã? Não Não, mas gente Olha só Tô quebrando todos os protocolos de novo Eles se conheciam assim, né? Cara, o Vitor Hugo estudou com o meu primo Ontem eles falaram Ai, desconheço O primo mais doido que o Maurílio tem Foi o Rodrigo Você mandou um beijo pra todo mundo mesmo pro Rodrigo Rodrigo, um beijo Um beijo pro Rui Um beijo pra Savana A Savana doida de pedra Um beijo, Savana Um beijo pra minha tia, Andréa Tá todo mundo assistindo aí Um beijo pra todo mundo Da minha família Porque se eu for falar do nome de todo mundo aqui Vai mais umas duas horas de live Um beijo pro Maranhão Um beijo pra Minas Gerais É o BH Como que é? BH? BH, Nanuki Nanuki Teixeira Teixeira Ai, montanha, gente Ela tem o origem do Espírito Santo Marapá, Araguaína Um beijo pra galera de Trindade Trindade, Goiânia Então, um beijo arado agora Olha só Se eu estou com S de beijo Bora, gente Muito obrigada Ó Antes de você arrumar falatório Eu arrumar falatório Vem palestrinha Hoje eu vou palestrar Porque é a música que eu mais pedi Gabi Martins Vamos dar um beijo pra Gabi Martins Porque eu pedia Gabi Você pedia pra ela cantar A bichinha cantava Pra ela cantar Porque a bichinha sabia a música E ela sabe E ela arrebenta E a próxima live Eu já estou convidando o Gabi Martins Pra vir aqui cantar com a gente Por favor Por favor Ela é demais Coisa mais linda e fofa do mundo A Gabi não está convidada Ela está intimada Intimada E a segunda vez Gabi Você vem pra gente Você está intimada a vir aqui E aquele grupo Que eu não faço parte Mas já amo Grupo da Firma Sentou minha rainha Marília Mendonça Galera do grupo da Firma Um beijo pra vocês Faltaram na low live Vamos anotar isso aí Um beijo pro Vitor Hugo Que estava assistindo O Frederico O João Neto O Léo Santana Estava assistindo E toda a galera Mariana Fagundes Um beijo Obrigada gente Marília Quem mais? O Zé Neto O Cristiano O Cleozinho O Cleo A galera que está aí No grupo Da Firma Um beijo pra vocês Muito obrigado Pelo carinho de sempre Paulo e Natan Quem mais? Os meninos do vozão O Gustavo Eu já falei O Gustavo Do marketing O Gustavo Ele tem as ideias Mais malucas Do mundo Pra todo mundo Gustavo Um beijo pra você Gustavo Um beijo Gustavo Espero que você esteja bem Espero que você Esteja 100% Dilcinho amor Um beijo pra você Coração me fala Como é que você faz Negócio desse Era pra ser só Mais um rolê de boa Mas aqui a gente bebe Então gente Olha só É o que? Se deixar Que a gente ficar Mandando um beijo Até amanhã É mesmo né? Vamos terminar então Um beijo pra minha mãe Que está aí assistindo Com certeza Que ela está muito orgulhosa De mim Que eu estou aqui No S de saudade Que Não é não? Eu estou aqui No S de saudade Marcinha gente Lá no Piaçu Dona Marcinha Lá de Piaçu Um beijo Um beijo Ei dona Marcinha Toma uma Toma não Ela não gosta Marcinha Hello Ah Marcinha 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 Vou falar uma coisa séria Vamos pra nossa última Múlipa de 5 horas de live Eu não quero terminar Mas o meu ouvido está gritando Gisele Vamos embora logo Vou fazer mais uma vez O que ele não quer que eu faça Vou tirar aqui o ponto Agora lute Ei Ela te desafiou agora Desafiou agora Eu vou mandar um beijo pra ele Que vocês não mandaram Henrique Mandei Vocês não mandaram Henrique Eu mandei Não, não, não É real É real E o Henrique é a cara do Henrique O Henrique sabe o carinha que a gente tem E ele é a cara do Henrique e do Henrique e do Juliano É a barba É muito parecido Ixi É igual A gente sabe que é igual Não, pra quem vê assim Um do lado do outro Acho que é gêmeo Igual eu É Sim E eu choro O negócio de Henrique e Juliano tocando Mário Mendonça tocando Ai minha Luísa Todas as histórias você está sofrendo Todas Meu coração de pena Mas olha só Vamos agora para o que importa Que é Já passou sexta-feira Mas nós vamos sextar Eu tô com dó de Quase em domingo já Eu tô com dó de falar Que nós vamos sextar com essa saudade Véi, não tá ornando com minha roupa? Tá, moço Capacete com a vaiana Eu vou tirar até a bota aqui Essa vaiana aqui A hora que ela acaba Você troca de lado Só faltou Só faltou as anteninhas Se quebra aqui Você coloca o prego Só faltou as anteninhas Pra virar formiga atômica É Só Eu não gosto de negócio de meia Porque faz calor Bora, chama Vambora Ó, agora Goiânia, Brasil Acelera Não cai não, filha da puta Acelera E sextou com essa saudade Com eles Luísa e Maurinho Acelera Azul, bebê Azul, bebê Azul, bebê Azul, bebê Azul, bebê Azul, bebê É, onde eu aqui Da vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade E mais cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ toca a sua voz Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Bebê Muito obrigado gente, muito obrigado Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Valeu! Arrasou rapazi! Hello! Tchau! 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 Tchau!